a todos e a todas. Obrigada, então, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar, então, mais um programa de mentorias. Então, esse programa de mentorias da Academia Brasileira de Ciências, um dos objetivos dele é justamente contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, também trazer a discussão de diversos aspectos da vida científica, com profissionais renomados, também promoveu o aprimoramento na formação de pesquisadores para que se tornem futuras lideranças em suas áreas de pesquisa. E aí, então, só para contar um pouco aí da agenda que a gente já tem para esse ano, então, o nosso próximo programa de mentorias vai ser sobre divulgação e jornalismo científico, e vai contar com a participação do Edson Escobar, do Jornal da USP, Catarina Chaga, Jornalista e Divulgadora Científica, e a Elisa Oswaldo Cruz vai ser a mediadora dessa atividade, tá? E vai acontecer no dia 30 de julho às 2h30. Também, em agosto, a gente vai ter uma mentoria para falar sobre liderança científica, e quem vai proferir vai ser o Marcelo Biana, do IMPA. Em setembro, a gente ainda está para confirmar aí a programação, mas em breve, quando a gente estiver, a gente vai divulgar. Em outubro, a gente vai ter também uma mentoria para falar um pouco sobre as sociedades científicas, então, vai ser o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades, e vai contar com a participação do Ildil Moreira, da SBTC, Carina Bortolucci, da SBI, e o Paulo Piccioni, da SBM. Então, também, caso vocês tenham alguma sugestão de temas para futuras mentorias, não esqueçam de enviar o e-mail aqui, está aqui o e-mail, tá? Então, para temas que vocês tenham interesse de ter numa próxima mentoria, a gente está aí aberto às sugestões. Bom, e aí, então, hoje a gente tem a mentoria para falar sobre Open Science, que é um grande prazer introduzir aí a Cláudia, que vai mediar e vai conduzir essa mentoria hoje. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a Cláudia. A Cláudia é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua na área de neurociências, buscando entender o impacto das doenças infecciosas sistêmicas sobre o sistema nervoso central. Ela é conselheira do Conselho Superior de Ensino para Graduados e coordenadora do curso de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas do UFRJ. Ela é jovem cientista do nosso estado da FAPED, bolsista de produtividade 1D do CNPq, ex-membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, e é jovem membro afiliado da Academia Mundial de Ciências. Então, é um grande prazer aí, Cláudia, né, você ter aceitado o convite para estar aí conduzindo e mediando essa atividade hoje. Então, eu passo a palavra para você, para que você conduza. Certo. Eu quero agradecer primeiro a Jaque e as meninas, né, a Raquel, a Ana, a Andresa e o Mori, pelo convite de organizar essa mentoria sobre esse tema tão importante que a gente sempre discute superficialmente, sem se aprofundar nas bases e na questão histórica, mas que é importante a gente trazer para a discussão, para a gente tentar chegar a um consenso em função dessa realidade que não tem volta, né? Com todas as dificuldades que tem em relação à questão financeira. Enfim, então, chamei, inicialmente chamei o Roberto e o João, né? O Roberto, ele publicou um artigo na Flete São Paulo sobre o pré-print, que eu achei super interessante a visão dele, ponderada e colocando os dois lados da questão, né? Os vários lados da questão. E, então, o Roberto é professor da Unifesp, né? Da Escola de Medicina. Ele atua na área de parasitologia. Eu vi lá pelo currículo dele que é doenças negligenciadas, né, Roberto? E ele é jovem pesquisador da FAPESP e atua no Comitê de Ética também da Unifesp. Então, o Roberto é super bem-vindo. Eu já discuti com ele em outros momentos, em outros encontros científicos, na questão do pré-print e muito obrigada por aceitar esse convite aqui com a gente hoje. Bem, pode passar. Bem, o João, né, é difícil de apresentar porque é uma pessoa muito querida, né? E a primeira pessoa que eu pensei para chamar, assim, como membro titular para discutir com a gente foi o João. Então, o João, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e é um cientista, um dos melhores cientistas que eu conheço, pessoalmente. que eu convivo, né? Então, ele é um biólogo raiz, né, formado em bioquímica e é um dos pesquisadores mais produtivos do Brasil, né? O índice H dele eu leio hoje, é 86. Ele tem quase 700 artigos publicados. E ele é também uma pessoa que tem um ativismo super destacado na questão do ensino de ciências, né? Então, ele faz vários projetos de extensão. Então, além de toda a capacidade crítica e política que ele tem de discorrer sobre diferentes assuntos, então, eu estou muito feliz que o João tenha aceitado participar hoje dessa mentoria, sabendo que ele é meio tecnologias free, né? Mas agora, na pandemia, não teve jeito, né, João? E daí, tão especial quanto, é a Cone, né? O que que acontece? A Cone é uma pessoa que a gente sempre recorre num momento de dificuldade, de aprendizado. Então, ela é uma referência para diversos assuntos. Então, é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas toda a experiência que eu tive com ela foi muito agradável, né? Então, é uma pessoa admirável pela ciência que faz, né? Eu agora vi ali no currículo dela que ela usa ferramentas estatísticas na ciência dela, e por isso que ela é tão boa nessa parte de rastrear a ciência, a ciência-ometria, né? Porque ela é espetacular, né? Então, a primeira vez que eu conheci ela, ela fez uma análise do meu programa, assim, gentilmente, numa ferramenta que ela tinha acesso, e num minuto ela viu, assim, fez um mapa de tudo que tinha ali. Então, depois eu fui conhecendo ela melhor, né? Então, a Cone, ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, foi recém eleita membro titular da TOAS, né? Tem uma comenda de Ordem Nacional do Mérito Científico, que eu espero que tenha sido já há um tempo, né? Porque receber comenda ultimamente não é um sinal de... pessoa bem relacionada, né? E ela é uma personalidade política e ativista do sistema de ciência nacional, né? Então, ela está sempre pensando, estimulando o debate, trazendo gente diferente para ouvir de todos os lados, então, é um prazer enorme ter a Cone aqui. E a minha apresentação, então, vou começar falando de uma maneira geral, de Open Science, e depois o Roberto vai falar de pré-print, mas a ideia é fazer apresentações rápidas para só discorrer sobre o tema e daí a gente discutir. Então, a minha apresentação eu fiz com base em toda a conversa que eu tive com a Cone essa semana. Então, ela me ajudou aí a procurar, ela me direcionou, e eu vou apresentar aqui essa parte que eu estudei sobre a Open Science, olhando o histórico, as iniciativas, de onde surgiu isso, quando surgiu isso, por que esse movimento é tão forte, né? Então, a gente... Vou mostrar rapidamente, depois o Roberto fala sobre o pré-print e a gente discute, tá bom? Vamos lá. Tá aparecendo? Ah, sim. A gente tá vendo. Então, pensei nesse título, né? Ah, Open Science, Open Science, sempre vem uma coisa positiva, né? Ah, que bom, assim, se aberta, diminuir essas barreiras, né? Dessas assinaturas. Então, sempre vem... Acho que a pessoa, quando entra em contato com esse termo, ela tem uma visão positiva desse movimento. Não quero dizer que não é, mas a gente tem que pensar se isso é positivo para todos os atores da ciência mundial. O que a gente vai ver é que a discussão, ela é complexa, né? E não se chegou a um consenso ainda da maneira como se vai financiar esse tipo de ciência, considerando todas as desigualdades, né? Entre os diferentes países nessa questão da pesquisa. Bem, então, todo mundo já deve ter entrado em contato. Então, os prós do Open Science seria a disponibilização rápida, livre, imediata, né? Dos artigos publicados, mas não só isso, né? Seria um processo aberto, seria um sistema aberto de todo o processo científico, não apenas aberto às publicações. Então, os dados, para que eles sejam reutilizados, né? Uma coisa delicada, né? Quando tu faz uma pesquisa, por exemplo, na área da Cone, que ela faz pesquisas com tecnologia, com metodologias estatísticas, então, por exemplo, ela chega a uma conclusão com aquele conjunto de dados, investiga uma coisa específica e, se ela for aderir a Open Science, ela teria, ela, então, colocaria o manuscrito dela que ela publicou, com as conclusões que ela teve com aqueles dados e mais todos os bancos de dados dela, né? E, se ela quiser usar diferente esses bancos de dados, né? É uma questão delicada, né? Então, adquiriu, o pesquisador adquiriu aquele banco de dados e, daí, ele disponibiliza. Sim, a ciência poderia evoluir mais, né? Mas, de que forma isso vai ser... Bem, delicado, né? Eu vou falar mais algumas coisas e a gente vai refletir. Bem, então, pensando... Ah, o que mudou e por que tem toda essa discussão, né? Então, se a gente for pensar em termos de histórico, não faz muito tempo que o processo era completamente diferente. Então, antigamente, não tão antigamente, né? O que acontecia? Para você fazer uma pesquisa, né? Precisava distribuir essa pesquisa para ela ter visibilidade, então, mandava para uma revista especializada, um periódico, ele revisava e, daí, ele ia se encarregar de imprimir e distribuir para o mundo inteiro, né? Então, eu, no mestrado, ainda ia na biblioteca ter acesso a algumas revistas impressas, né? Que era assim que se fazia. Bem, mudou, né? O processo, depois, a internet mudou completamente. Então, o que mudou? Não existem mais revistas físicas, né? Nunca mais vi nenhuma revista física. No meu mestrado, eu publiquei um artigo e eu ganhei uma revista. Veio pelo Correio, né? Última vez. Então, não existe mais revista física e o preço aumentou absurdamente, né? O preço de todo o processo. E quando a gente quer tornar aquela... Bem, vou falar primeiro, mostrar aí essa ilustração. Então, o custo de um jornal para ser distribuído, ele subiu muito mais que a inflação, né? E tem aí a média dos preços para se publicar em periódicos das diferentes áreas, né? Isso seria só a média. E quem faz esse processo, quem ganha com esse processo, que passou a custar tanto caro, são as editoras. Então, as editoras, elas... O pesquisador faz a pesquisa, paga por essa pesquisa que ele faz, né? Então, a empresa não gasta para... A editora não gasta para isso. Ela não paga ninguém para escrever o artigo, o pesquisador escreve. Ela não paga para os revisores revisarem o artigo. E ela levanta essa bandeira de que tem que ser open science e você tem que pagar por isso. Porque, se você pagar por isso, você vai ser mais citado e a sua ciência vai ter mais impacto mundial, né? Então, se a gente olhar desse jeito, é um circo, né? Um circo que os palhaços somos nós e o dono do circo é a editora. Bem, como que funciona hoje em dia? No Brasil, a gente tem o chamado... Na verdade, o que acontece atualmente é que a open science, o open access, ele não é uma realidade, ele não é a maioria, ele não é o padrão. O padrão ainda é esse paywall, né? Que seria, tu só vai acessar aquela revista se tu tiver pago por aquilo. No Brasil, a gente faz isso por meio do periódicos CAPS, né? Que é uma ferramenta que foi muito importante. Ainda é muito importante, mas eu acredito, isso que a gente vai discutir aqui hoje, que vai mudar esse modelo. Isso deve modificar. Mas, hoje em dia, então, é assim. As revistas, elas são bloqueadas, né? Bem aquilo que está ali no computador, um paywall, é a mesma coisa que acontece com o jornal, o Globo, a Folha de São Paulo, que paga para acessar. E quem paga isso para a gente são os periódicos.caps, que eu acho que, depois a Cone pode falar, que eu acho que é uma das maiores despesas da CAPS, não sei, fora as bolsas, seria o pagamento desse portal. Bem, então, está aí desenhando um novo modelo de publicação, do processo de publicação, que seria o pré-print, que o Roberto vai comentar, né? Que vem mudando e, principalmente nessa pandemia, tem sido extremamente explorado. E eu acho que, muitas vezes, ele ajuda na maioria das vezes, mas muitas vezes ele atrapalha. Mas a gente vai discutir isso depois. E os artigos publicados em revisão, com revistas que são revisadas por pares, que eles podem ser Open Access Green ou Gold. O Gold seria aquele que você paga, a editora ou a editora, a APA, com aquele custo, e ele fica disponível imediatamente para todo mundo. Ele é realmente Open Access. E o Open Green seria, na verdade, o autor pode compartilhar dentro de outros repositórios, ou de Web Science, da sua instituição, ou outros repositórios. E as pessoas, então, não vão pagar para fazer esse download. E daí, a Cone me chamou atenção para esses dois tipos aí, o Green e o Gold, e daí eu fui olhar, achei essa tabelinha aqui, Cone, dos 50 tons de cinza desses modelos de Green e Gold. Então, tem vários modelos diferentes, enfim, tem para todos os outros, né? Bem, mas o que vai ser? Como é que vai ser? A gente vai pagar duas vezes? Porque, atualmente, no Brasil, a gente está pagando duas vezes, né? A CAPS paga pelo portal de periódicos CAPS, e a gente, que é um Open Access, a gente paga também, né? E sempre quando a gente tem dinheiro, é melhor a gente pagar, porque a chance das pessoas leem aquele trabalho, e a nossa ciência servir, de fato, né? Pro progresso, é maior, né? Mas, muitas vezes, a gente não tem condição de pagar, né? Então, isso vem, isso tem que mudar, a gente tem que pagar uma vez só. Ou a CAPS vai disponibilizar uma verba para se pagar para os pesquisadores publicarem, ou vai continuar pagando, né? Por esse paywall aí do periódicos. É complexo, eu vou mostrar para vocês aqui que isso é complexo, né? Porque, às vezes, você paga, todo mundo sabe que, às vezes, você paga, e a qualidade da revista não é compatível com aquele preço, né? Mas, aí, no final de 2020, saiu esse comentário, esse editorial na Nature, dizendo que, agora, a Nature, ela está superboazinha, e ela vai disponibilizar Open Access para todo mundo, né? O que que aconteceu? Em abril de 2020, ela fez um acordo com pesquisadores alemães, onde ela acordou que eles poderiam, via instituição, que eles poderiam publicar Open Access mediante uma bagatela de 10 mil e poucos dólares, né? O que seria, hoje, aqui, uns 50 mil reais. E, daí, deu tão certo, na visão dela, aquele acordo que ela estendeu para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode publicar Open Access pagando, né? No caso, em reais, 50 e tantos mil reais. E o que ela comenta nesse editorial é que, na verdade, ela está fazendo uma coisa muito democrática, eu diria até socialista, né? Segundo o que ela comenta, porque ela alega que pode parecer caro, né? Mas os maiores custos, eles vêm dos artigos que são avaliados e são rejeitados. Então, eles recebem muitos artigos, a maioria deles são rejeitados, então, tem uma taxa de aceitação aproximada de 7%, nessas revistas de maior impacto. E a receita vem somente dos artigos publicados. Então, aí, os mais fortes que conseguem publicar na Nature estariam pagando pelos mais fracos, aqueles que não conseguem chegar lá, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens desse modelo? Então, as pessoas que defendem o Open Access, eles viram como algo positivo, né? Um caminho positivo. E dizem que não tem outra saída a não ser publicada dessa forma e alguém vai ter que pagar essa conta. Muitos, tem vários comentários, entrevistas, em esse editorial, outros falam que o preço é absurdo e o que vai acontecer com os países mais pobres, né? Então, não tem equidade de política, né? Então, 50 mil reais para a gente, né? Quando tinham edital universal, não chegava a isso. Para os jovens, acho que a faixa era 30 mil, eu, na verdade, só ganhei uma vez, nunca mais ganhei. Mas tudo bem, vou charmingar aqui. E isso a Nature colocou no editorial que estaria em acordo com esse Plan X, que é um movimento coordenado por uma aliança europeia, né? Então, o Consórcio de Pesquisa Europeu foi criado em 2016 nesse consórcio, né? Da Comissão Europeia, eles tiraram a semente e, em 2018, eles fizeram essa coligação aí para estabelecer e incentivar políticas open access. O que, a maior, o maior movimento, então, a maior, quem está impulsionando esse movimento atualmente são os próprios funders, né? Então, as instituições públicas e privadas que financiam as pesquisas, elas têm exigido que o trabalho seja publicado imediatamente em um sistema open access. Então, eles exigem e teria que ser feito, né? Provavelmente, quando exigem, devem prever esse tipo de despesa, né? No auxílio que é concedido aos pesquisadores. Bem, isso lá em 2018, então, esse consórcio, essa coligação aí de instituições, que são várias, eu botei algumas aqui, né? Então, seriam todas essas que financiam esse plano, esse plan S. Então, eles, lá em 2018, eles botaram como objetivo de que, em 2021, né? As pesquisas financiadas por órgãos públicos e privados, nacional e internacional, deveriam ser publicadas em open access imediatamente após a publicação, sem embargos, né? Então, isso foi o objetivo deles em 2018 para 2021. A gente vê que isso não aconteceu, né? Eu já vou, eu vou concluir no final, e parte da conclusão eu tirei do, do observatório, na verdade, depois eu vou dizer o nome exato, mas, do relatório desse movimento aqui, a gente vai ver o que aconteceu, né? O que eles previam, que em 2021 estaria resolvido, não aconteceu, né? Agora, aquilo que eu ia voltar lá, né? Ah, então, a CAPES vai, será que para o Brasil seria interessante a CAPES financiar o open access e deixar de pagar aquele paywall, deixar de pagar os periódicos, né? Bem, o que ia acontecer? As discrepâncias seriam muitas, né? Porque, por exemplo, essa revista do grupo Nature's Scientific Reports, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ela começou com impacto, começou não, né? Não sei se ela começou já com impacto mais alto, a Coney depois pode me ajudar, mas ela tinha um impacto mais alto, e ela passou a ser open access e mudou completamente a política editorial, né? Então, se eu não me engano, são uns 3 mil dólares para publicar, alguém me corrige, se não for isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. E o que que acontece? Ela tem uma alta taxa de aceitação, né? 45%, e o que que isso pode resultar? E isso seria o inverso do papel socialista da Nature, que seria cobrar de quem publica para pagar o custo de quem não publica, né? Então, seria o contrário. Então, aqui quem tem dinheiro publica, porque 45% da taxa de aceitação é bastante a possibilidade de conseguir emplacar uma revista dessa, né? Então, isso iria enriquecer de papers muitos cientistas que tivessem, que tenham um poder, né, de financiamento maior. Lembrando, aqui, ó, esse dado aqui, ele mostra o número de dados que tem tantas citações, né? Então, por exemplo, ali, a maioria dos artigos da Scientific Report tem zero citações. Depois, alguns, um pouco mais, ele chega muito pouco a 10, 50, e um lá atrás com 100 publicações, né? Isso é diferente, lógico, eu estou comparando revistas muito diferentes, mas é totalmente diferente dessas revistas aqui, por exemplo, né? Que a maioria dos artigos, o número grande de artigos, tem muitas citações, né? Sem contar que a periodicidade dos Scientific Reports, ela é muito maior do que a Nature. E dessas duas revistas. Espera aqui. Bem, então, aqui, a taxa de aceitação é mais ou menos 7%. Bem, ah, então, as informações que eu tirei para concluir são desse Open Science Monitor, um monitor de ciência aberta. O que eles fazem? Monitoram tudo. Eles monitoram tudo, mais ou menos, né? Por meio de ferramentas contestáveis, né? Então, existem aí plataformas em que eles fazem esse movimento, plataformas essas e movimento esse que foi, que é financiado pela Eusevir, então, saiu em The Guardian em 2018, uma crítica dizendo que esse movimento desse monitor de Open Science seria muito positivo, mas estaria sendo financiado por uma editora, né? Aliás, uma editora que tem a pior reputação entre as editoras e que tem uma taxa de crescimento, um lucro maior do que a Apple e do que grandes petrolíferas, né? Então, é muito questionável, mas, enfim, esse monitor, ele é esse Open Science, essa ferramenta de monitorar a ciência aberta, ela é de uma comissão europeia, né? Que é algo que é confiável, deveria ser confiável, né? Tanto que eu acho que depois eles mudaram a Eusevir parou de financiar nesse próximo projeto aí. O que que eles viram? Eles viram que as políticas de Open Access, de Open Science, são muito maiores na União Europeia, por exemplo, no Reino Unido, do que nos Estados Unidos, né? Então, o vermelhinho seria sem política, para... O vermelhinho, na verdade, o azul, assim, os financiadores solicitam que o trabalho seja Open Access, Open Science, ou eles encorajam, eles estimulam, né? O azul clarinho, ou eles não têm política para isso. Então, está aí a diferença entre os diferentes países, né? A gente vê aqui, então, que o Reino Unido é esse que tem feito um movimento maior. Bem, vou fazer algumas conclusões que, principalmente, eu tirei um pouco da minha cabeça e lendo os relatórios aí desse monitor de Open Science. Primeiro, né? Open Science não é apenas publicação aberta, né? É uma prática que eu acredito que veio para ficar, né? Mas ela tem essa questão da publicação e dos dados, a fonte dos dados, né? Isso também é muito contraditório, essa questão de abrir ou não abrir. Tudo bem? Ah, a ciência evolui mais, né? Tem toda essa questão delicada de quem é, de fato, o autor daquilo ali, né? Quem fez aquela pesquisa, quem colheu aqueles dados. Bem, será que a gente discute Open Science só por conta da política monetária, só por isso? Porque se não fosse essa questão de quem vai pagar o custo, a gente não estaria discutindo e ninguém estaria preocupado com ser aberto ou não ser aberta, né? De fato, apesar daquela coligação lá do Plan S, que fez o Plan S, achar que em 2021 ela teria conseguido, o Open Science teria evoluído de uma maneira importante, a gente sabe que hoje em dia não é um padrão, né? O Open Science não é um padrão e ele é escolhido pela minoria dos cientistas. Tanto o acesso quanto os dados, ou seja, o acesso porque tem custos, né? E os dados porque eles não, né? Eles preferem não disponibilizar. Então, a maioria, a minoria dos cientistas usa, de fato, o Open Science. E esse progresso do Open Science, ele não é, ele é desigual, né? E ele vem, na verdade, diminuindo o Open Science, esse Green Open Science, principalmente em função dos embargos. Então, as editoras têm aplicado uma política de embargo um pouco maior. E o que se conclui é que apesar de ter aumentado políticas, iniciativas públicas de induzindo o Open Science na União Europeia, né? Essas discussões não tiveram avanços em outros locais, né? E o que se vê é o seguinte, existem esses grupos, esses funders que organizam esses movimentos, mas o comportamento, modificação do comportamento da comunidade científica, ela é muito pequena, né? Então, a gente precisa discutir esse tipo de... A gente precisa discutir essa prática, discutir o que vai acontecer para daí sim conseguir modificar, né? Então, fica difícil se a gente pensar eu tenho dinheiro para pagar, então está resolvido, né? Mas, e todo o sistema de ciência nacional e toda essa questão do investimento da CAPS em periódicos e quem vai pagar e quem vai ter acesso, isso precisa ser discutido. Será que a gente está discutindo isso tudo? O mundo está discutindo, né? Isso da Open Science porque é melhor para a ciência ou porque, né, tem surgido meios de ter acesso a esses artigos, né? que muitas pessoas dizem que 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 a Alexandra seria uma pirata, né? Ou uma heroína dependendo do ponto de vista, né? Então, o Sci-Hub ele é uma realidade, né? Tem um processo bem, essa essa menina ela vive na clandestinidade, né? Mas o site está lá e funciona super bem todo mundo sabe disso, né? Ela foi indicada em 2016 como uma das 10 pessoas mais influentes na ciência pela Nature. Enfim, é isso que eu tinha para apresentar e agora vou deixar o Roberto falar do pré-print e depois a gente pode entrar então nas discussões. Roberto? Oi, eu estou aqui a hora que pode compartilhar. Acho que é melhor a gente fazer as duas apresentações ou querem discutir agora e depois? Acho melhor fazer as duas apresentações e discutir depois, né? Coane, o que que acha? João? Sim, acho melhor fazer as duas e discutir depois. Tá, beleza. Ok. Bom, todo mundo me ouvindo? Eu não estou me vendo, eu estou sem o vídeo, mas acho que tudo bem. Está tudo bem aqui, está aparecendo. Tá. bom, obrigado. Nossa, muito legal estar participando disso, muito obrigado, Cláudio, pelo convite, achei honrado de participar. Como a Cláudia falou, acho que tudo começou, eu comecei a ver um pouco mais de pré-prints quando no começo da pandemia, no ano passado, ali por volta de março, abril, não lembro exatamente, um mês, começaram a ter muitas notícias de estudos usando drogas, usando, por exemplo, na época, estava começando a se falar no uso de cloroquina e azitromicina e que esses estudos estavam tendo excelentes resultados e que tinham artigos e quando você ia ver não eram artigos finais, eram muitas vezes pré-prints e o público geral, muita gente, vinha conversar comigo, parentes, amigos fora da área de ciência e falava, você viu tal estudo? Então, a gente achou importante talvez dar uma explicação sobre o que são os pré-prints e como eles funcionam, na época a ideia foi do Daniel Bagieri, amigo meu que é professor da USP, também o Fábio Costa, professor da Unicamp também participou, então a gente escreveu esse pequeno artigo na Folha que tentava explicar um pouco o que é o pré-print e como é essa ferramenta e hoje eu vou tentar falar um pouquinho do que são os pré-prints que acho que todo mundo já sabe, mas como que eles estão sendo usados na ciência hoje e qual que é a importância deles para esse movimento de open science e de liberar a ciência e de ter mais acesso à ciência e para todos? Bom, então, só começando o pré-print para a gente entender o que é o pré-print, a gente tem que pensar em toda a analógica da revisão dos pares, do peer review. Então, o peer review ele é é um dos poucos consensos, um dos poucos princípios que se aplica a quase todas as ciências, seja ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, ele é um consenso que um artigo, uma publicação, um trabalho científico, quando é avaliado por pares que entendem daquilo, ele tem tudo para crescer, para esse trabalho ter mais relevância e ser melhor, e assim a gente evita falhas e evita até fraudes e problemas. A primeira vez que se usou o peer review foi em 1731 a Royal Society of Edinburgh, os membros da sociedade começavam a pedir para outros membros revisarem os trabalhos científicos que seriam publicados, mas até a década de 40 não era muito comum, não, hoje parece uma coisa tão óbvia e tão lógica a revisão científica dos artigos que a gente acha que sempre foi assim, mas por exemplo a Science até 1940 não usava peer review, era só o editor recebia o artigo e falava tá bom, vou publicar ou não, não vou publicar. Então vocês imaginam quanta política e qual problemático poderia ser isso, a mesma coisa o Gema. O Lancet só em 1976 começou a usar peer review, ainda mais recente, mas hoje a gente até tem um artigo de Biagioli que eles falam que é um dos princípios da ciência que é bem aceito por todos hoje. Então a revisão por bares é muito importante e acho que é aceito por todos, acho que a ideia do peer review é bem interessante. Só tem os problemas, um problema gravíssimo, primeiro, ainda mais no mundo de hoje, que é o mundo onde as coisas acontecem muito rápido, que é o tempo. O peer review pode demorar muito, pode demorar semanas, pode demorar meses em muitos casos e dependendo da área, isso é o mais comum em economia, em outras áreas científicas, o tempo demora um ano para ser aceitos e publicados em uma versão final em uma revista. E pensando no desenvolvimento da ciência hoje, na velocidade que as coisas estão se envolvendo hoje, isso é inviável, não dá mais para a gente esperar anos para conseguir divulgar o trabalho e mesmo para toda a sociedade com toda a comunicação que existe hoje não é, não tem cabimento a gente ficar esperando anos, meses para conseguir trocar ideias científicas e para fazer essa ciência provavelmente evoluir. Outro problema é o que são os revisores, como encontrar esses revisores, esses revisores eles vão ter um viés sobre esse trabalho, eles vão realmente ser, vão escolher o melhor trabalho e vão procurar por fraudes ou eles vão só publicar de quem é amigo, enfim, é sempre uma questão complicada, não quero perder tanto tempo aqui agora para deixar mais para discussão. E uma pergunta que eu sempre faço é, por que os, sei lá, os dois, três primeiros revisores que leem aquele artigo que vão decidir se ele é bom ou não, principalmente quando a gente se fala de uma revista grande? Eu acho isso muito louco, você está deixando na mão de duas ou três pessoas ali, cinco, talvez contando os editores, se aquele artigo é bom o suficiente para ser publicado em algum lugar, eu acho isso meio complicado, acho que tudo isso é completo e a revisão do pré-print, eles meio que suprem isso, eu acho que a grande ideia do pré-print, a primeira grande vantagem dele é o tempo, mas também tem um pouco isso, você já está abrindo o trabalho para outras pessoas discutirem, outras pessoas já darem a sua opinião e esse trabalho pode ser melhorado e eu acho que nas ciências biológicas, que é a minha área, a gente está muito atrás ainda do pessoal de ciências exatas, não sei quanta gente na plateia aqui no grupo trabalha com matemática, física, mesmo engenharia e até economia, que já tem esses repositórios de pré-prints e de working papers muito adiantados em relação a gente, então desde a década de 90, toda a troca, muita troca científica nessas áreas é por esses working papers, por essas plataformas de pré-print. Só pensando que os pré-prints estão na moda agora, principalmente nos últimos cinco anos, principalmente na área de biológicas, o que acontecia antes? Não tinha a informação científica, era só o paper final, óbvio que tinha comunicação entre os laboratórios, mas era muito pouco, por isso que em 1961, para acelerar o progresso da ciência, para acelerar, isso é uma preocupação de 60 anos atrás, o NIH criou os grupos de intercâmbio de informação, Information Exchange Groups, que eu coloquei aqui, que foi relembrado por um artigo de 2016 que saiu na Plasbiology, que foi idealizado por esses dois pesquisadores, esse, na verdade, o Eric Albrington, ele era mais um administrador do NIH e o David Green, que era um pesquisador também da Universidade de Wisconsin, e a ideia deles era justamente isso, era fazer um um correio com os trabalhos que estavam sendo feitos dentro do NIH ou financiados pelo NIH, que é a maior agência de financiamento de pesquisa biológica dos Estados Unidos, e que eles trocassem, os pesquisadores trocassem figurinha aí sobre esses trabalhos, um mandasse o trabalho para o outro e mandasse os artigos, e eles tinham acesso aos resultados muito rápido, e é legal que no paper até conta que uma das primeiras pessoas que o tipo Everett, tipo Albrecht, desculpa, ele contatou foi o Francis Crick, e o Crick falou que achava um absurdo que não era para ter isso, enfim, mas o resto da comunidade científica rapidamente se empolgou com isso lá no era EIT, e 25 anos, de 61 até 66, isso movimentou bastante e estava sendo um sucesso, mas aí as editoras, em especial na época a Science e a Nature e o New England Journal of Medicine, eles pressionaram e eles conseguiram que esse programa parasse, então, há 60 anos atrás a gente teve a chance de começar um grande sistema de pré-print ainda, pré-internet e tudo mais, financiado pelo governo americano, o programa EIT, e ele foi bloqueado pelas grandes editoras, e até em 1969 o New England Journal of Medicine decretou que não publicaria nada que tivesse sido publicado antes, mesmo que fosse em mídia, que fosse num jornal, que fosse na TV, na rádio, então, tudo ficou muito difícil um pouco a pressão das editoras para não deixar esse movimento de pré-print. Mas, na década de 90, chegou a internet e ficou impossível continuar represando essas informações e o desejo dos pesquisadores de diferentes áreas de conseguir divulgar os seus trabalhos mais rápido e de forma mais barata também, de forma direta. em 1991 surgiu a plataforma Arcaides, foi financiada, foi um projeto da Universidade de Cornell e foi um grande sucesso. O Arcaides é mais focado em ciências exatas, como eu falei, o pessoal de matemática e física com certeza conhece muito bem, o pessoal de engenharia também, e em 2008 já tinham 500 mil artigos submetidos ao Arcaides, em 2014 um milhão e em 2018 foram os últimos dados que eu achei, o fluxo de artigos é de cerca de 16 mil artigos por mês, então é muita coisa, é muita coisa que está lá e é muito louco que em matemática isso ficou tão grande que tem autores que nem se preocupam mais em submeter os artigos para uma versão final, para um jornal, para um periódico tradicional, eles mandam para o Arcaides e esperam a discussão que aconteça no Arcaides e esses artigos eles são reconhecidos quando eles têm mérito científico e obviamente que tem um monte de coisa lá que deve ser muito louca, que não deve ter um grande valor, mas tem muita coisa boa e um exemplo muito legal disso é que em 2002 o russo o Guilherme era humano ele foi, ele publicou uma série de artigos de um teorema matemático que eu não conheço bem no Arcaides ele nunca se preocupou nem em publicar no outro no jornal e esses artigos foram tão importantes que em 2006 ele foi o escolhido para receber a medalha Fields que é um dos prêmios mais importantes de matemática e o cara é tão maluco que ele negou ele falou que não queria mas enfim mas o Arcaides foi a grande bomba assim porque ele mostrou que era possível esses pré-prints e que os autores conseguiriam ver os trabalhos e procurar os trabalhos sem a necessidade mais dessas editoras e dessas revistas e isso gerou uma corrida também a partir daí na área de biológicas a ter os pré-prints então em 99 surgiu Clinical Medical Net Print mas acabou sendo fechado em 2008 mas em 2013 o Cold Spring Harbor que já era uma editora reconhecida e famosa lançou o BioArcaides e daí a coisa pegou no tranco nas ciências biológicas então desde 2013 cada vez mais o pessoal de ciências biológicas aceita os pré-prints e manda pré-prints porque é interessante está caindo um pouco um preconceito que tinha que se o trabalho não for revisado ele não é bom em 2017 a Open Science Foundation que é uma ONG que busca o Open Science lançou uma plataforma que se chama Open Science Preprint onde ela agrega várias plataformas de pré-prints e você consegue procurar nela tudo e finalmente em 2019 o Cold Spring Harbor junto com a Universidade de Yale lançou o Mad Archives que era o grande problema a grande deficiência dos pré-prints os trabalhos clínicos eles não iam para pré-print era muito difícil fazer trabalho clínico pré-print e isso tem um porquê que eu vou discutir um pouquinho mais para frente mas é interessante como em 2013 para cá isso cresceu muito rápido em ciências biológicas e com a internet com as redes sociais hoje permite uma troca muito mais rápida de informação entre os autores então às vezes publica um pré-print e já recebe um comentário logo depois eu publiquei um pré-print agora em foi em janeiro eu acho duas semanas depois eu recebi e-mail já de pessoas perguntando como você fez esse experimento como você fez aquele antes ainda de ter o print eu achei muito louco achei muito legal a velocidade que isso foi e o paper mesmo só foi publicado agora em maio a versão final num jornal só para mostrar como da década de 90 para cá cresceu o número de plataformas de pré-print a cada ano surgia mais ou menos cinco quatro e é muito louco essas plataformas abriam e fechavam eu falei do clinical medical ele era uma plataforma para a área clínica e ele fechou porque eles não estavam usando não tinha procura e a partir de 2016 cresceu muito e tem um pouquinho de ter crescido tanto porque em 2016 2017 os pré-prints começaram a ser aceitos para pedidos de financiamento por exemplo para o NIH que é o maior financiador americano e para o AlcomTrust então hoje quando você está pedindo financiamento você pode colocar como resultado preliminar um pré-print e esses pré-prints agora eles também podem ser usados como referência então isso estourou o próprio NIH quando estava trabalhando lá três anos atrás recomendava para a gente façam pré-prints isso vinha de cima então começou algo grande e o NIH é um lugar muito preocupado com esse Open Science apesar de ser nos Estados Unidos não é muito louco isso que lá todo o artigo feito com o funding do NIH lá dentro é obrigado a ter acesso aberto e eles faziam grandes acordos com as editoras que falavam você pode até bloquear o acesso aberto durante um ano depois tem que ser liberado para não ter que pagar mais então talvez entrando um pouco na discussão que acho que é para depois mas o que a Claudia falou é o quanto não cabe talvez para a FAPESP para a CAPESP para o CPQ pressionarem as editoras também e falarem os nossos artigos vão ter que ser Open Access e daí por último eu queria falar só um pouquinho de como esses preprints eles se tornaram uma loucura na pandemia de Covid foi quando começou esse meu interesse pelo tema mais de um ano atrás o que aconteceu durante o Covid é que todo mundo quer ter a melhor informação biológica sobre o vírus e até médica sobre tratamento o mais rápido possível então nesse um ano e pouco de pandemia esses dados são de hoje viu gente hoje de manhã esses dados tem cerca de 17 mil artigos que foram colocados no 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 então eu acho que eu acho que ainda falta um pouco para a comunidade biológica e comunidade de medicina abraçar os preprints enxergar e ver como é uma maneira rápida de ter ciência mas pensando nisso ficam aqui os questionamentos como convencer mais cientistas, principalmente das áreas biológicas, a aderir aos pré-prints, porque na área de exatas, na área de matemática, na área de economia, tem papers que ficam como working papers do REPEC, que é o repositório de economia por anos, e as pessoas vão trabalhando e vão utilizando aquilo como para o trabalho e até para desenvolvimento de políticas e o paper fica lá por anos e não tem tanta preocupação com a publicação final, e na área biológica será que isso vai acontecer? Mas o grande problema, principalmente que eu acho para a área médica, que é como evitar que uma conclusão errada de um pré-print venha público e como que essa conclusão errada, se ela for para o público ela rapidamente pode justificar uma conduta médica errada, ela pode justificar uma conduta de saúde pública errada e, teoricamente, essa aí voltamos à necessidade da revisão dos pares para não ter uma conclusão totalmente errada no começo da pandemia teve artigos falando que a cloroquina funcionava e justificou todas as condutas clínicas de saúde pública durante um ano que aparentemente estão tendo resultados trágicos aparentemente não estão tendo resultados trágicos e aí, como que a gente vai evitar isso? como que a gente pode minimizar isso? eu acho que toda essa evolução da velocidade do pré-print e da abertura que o pré-print dá ainda não foi acompanhada por uma maneira que a gente tem que ter de resolver a nossa comunicação com a sociedade nós cientistas com toda a sociedade e evitar esses problemas acho que esse é um grande desafio da ciência aberta e dos pré-prints acho que acho que é isso acho que eu encerro aqui com esse questionamento como que a gente vai fazer para para evitar que informações erradas que conclusões erradas cheguem no público e como que essas conclusões podem prejudicar o público geral não sei se falei demais pessoal tá ótimo Roberto obrigada vou só pedir para tu tirar o compartilhamento então é sempre bom te ouvir falando e agora eu acho que eu poderia abrir para para a Cone e para o João comentarem sobre os dois temas né então cada um comenta queria perguntar se o professor Abílio que está por aqui não vi mais ele estava aqui ele estava mas eu acho que ele tinha que sair porque ele tem um aniversário do filho dele hoje ah tá não que se fosse se ele estivesse por aqui eu ia chamar ele para discussão também deixa eu me ver eu vou mandar um zap para ele mas continua acho que você está com o microfone desligado João acho que tu pode começar falando estou com uma obra aqui do lado de casa é que assim começa João enquanto a Cone contacta ali estão ouvindo é que assim eu acho que assim o que vocês colocaram acho que vocês cobriram praticamente tudo né e eu não sei quanto que é para eu falar e também se é para chamar para algum aspecto específico não a gente quer a opinião o que que tu acha a gente quer saber o que que tu acha que deve fazer com periódicos CAPES o que que tu acha dos pré-feitos na pandemia tem que ser bem nós já vamos até para um assunto específico né eu orientei um servidor da CAPES e ele justamente fez esse levantamento aí da questão financeira e realmente só para ir direto aos pontos para não esquecer realmente o CVR é terrível né porque o Brasil tem uma vamos dizer assim é é é bilionário né o esquema esse que o Brasil que a CAPES tem qual é o CVR e o CVR está sempre ela é muito gananciosa realmente então eu posso fazer um comentário sobre isso assim na realidade o Brasil paga cento pagava cento e vinte milhões de dólares por ano para Elsevier em dois mil e dezoito a gente foi perguntado pela TCU sobre o preço pago se estava ou não um preço razoável e a gente então fizemos levantamento com vários outros contratos que o Elsevier e todas as coisas que não é só com o Elsevier tinha e o Brasil na realidade estava pagando menos do que muitos dos outros contratos agora a nova negociação está envolvendo a questão não só de pagar mas também de ter redução no custo do pagamento de APCs para os para os pesquisadores brasileiros ou por um número de pesquisadores que vão receber de graça ou que todos os pesquisadores vão receber uma redução mas eu vou te falar assim esse ano se você olhou o LOA a LOA para o portal de periódicos ele diminuiu eu acho que em torno de 50 60% o valor do LOA isso não leva em consideração o aumento do dólar então na realidade o portal de periódicos está assim diminuindo muito mas também tem a questão é se você para de pagar o portal de periódicos esse valor não vai ser convertido em recurso para pagamento de APC não vai porque a CAPS ele não é ele não é o CPQ entendeu ele não tem esse foi um ajuste especial simplesmente para pagar isso certo então abrindo mão de pagar o portal de periódicos ele não vai dar assim aumentar um valor disponível disponível para pagar o APC então a questão do APC vai continuar sempre um problema enorme para os o pesquisador brasileiro a gente fez um levantamento de custo de quanto que é que o Brasil paga em 50 50 revistas mais publicadas o maior revista que o brasileiro publica é o Plus One no mundo inteiro inclusive os brasileiros e eles a gente paga em 50 maiores revistas aproximadamente 15 milhões de ano quatro vezes assim a gente paga em 10 anos a gente pagou 37 milhões de dólares aproximadamente nos 50 maiores se a gente considera que a gente publica quantos a gente publica além disso a gente na realidade está publicando para custo de publicação inclusive a custo de tradução a custo de de publicação open access o custo de todas essas outras coisas a gente está está custando para o Brasil aproximadamente 20 a 30 milhões de dólares por ano só para publicar open access certo desculpa em relação aos periódicos eu acho que no momento sob hipótese alguma eu acho que os periódicos foi a coisa mais maravilhosa que surgiu principalmente para quem não é de grande centro como eu então assim os periódicos foi uma mudança né de nada para tudo né e assim aqui nós não temos biblioteca enfim eu não vou entrar nesse detalhe muito pelo contrário o que eu acho é que o Brasil precisa né no caso a CAPES precisa ter algum mecanismo de de fazer uma negociação melhor né com essas editoras o sol que eu estava falando assim é que é o CVL eu acho que ela é bastante danciosa bastante pondura né e enfim e isso é um dos grandes problemas né que depois eu queria chegar não quero ver se eu não não fico perdido aqui não na conversa mas enfim de novo só para salientar sobre hipótese alguma eu acho que a gente deve cortar os periódicos por enquanto né mas ele deve ser vamos dizer assim teria que ter algum mecanismo né de do Brasil das negociações poderem ser mais agressiva no sentido de se obter melhores né retornos para o Brasil porque o problema todo no fim das contas o problema é econômico e cultural também né nós não temos investimento em ciência nós não temos também uma coisa que não foi que eu acho que não foi não foi tocado né e talvez isso seja importante a gente discutir né nós não temos também periódicos fortes no Brasil né e isso mostra que o nosso problema de falta de cultura científica de investimento em ciência é é um problema muito sério né é óbvio que se eu falar de da revista onde é onde é sei lá uma revista onde o Krebs publicou o ciclo de Krebs a revista já fechou né mas agora a nature todo mundo conhece enfim então é tudo um comércio né infelizmente é tudo um comércio eu acho que assim essa questão vai continuar sendo comércio e em relação a ciência brasileira o que nós precisamos é ter mais investimento né e e e uma continuidade no processo é mas de qualquer maneira né como esse programa é para os jovens né eu acho que essa questão por exemplo nature science né e a nature eu acho que é muito muito mais agressiva até porque a science eu não sei quem que publica a science mas eu acho que ela é da associação americana do desenvolvimento da ciência é a nature tem todo um esquema né que hoje virou nature spring enfim então assim eles vivem não em função da ciência eles vivem em função de ganhar dinheiro então isso é um problema também né que eu acho que eu acho que é importante que os jovens é levar em conta é óbvio né que eu gostaria muito de ter publicado na nature mas eu nunca vou publicar na nature mas de qualquer maneira isso nunca foi meu sonho de consumo né então assim a questão toda é que a gente deve estar mais preocupado em fazer um trabalho bom né e que tenha realmente alguma relevância né dentro do possível né e e se nós pegarmos em relação a prêmio é a questão de ganhar prêmio Nobel etc é nós temos pesquisadores que publicaram a vida toda em revista Impacto 13 e ganharam Nobel e não só ganharam como fizeram coisas muito importantes dentro das áreas então historicamente nós temos vários exemplos né de cientistas que publicaram em revistas vamos dizer assim mais comuns né mais simples e fizeram grandes achados muito mais do que até eu gostei que o Roberto falou do Crick né que é uma das pessoas mais asquerosas é da ciência vamos dizer moderna ou recente né é que ele foi contra essa questão né que seria uma coisa que seria para o desenvolvimento da ciência e ele é uma pessoa fora do lenta e a própria história da dupla hélice a gente pode ver que foi uma coisa que envolveu o roubo de dados enfim então eu acho nesse sentido quer dizer que o Watson e o Crick publicaram na Nature né mas o achado deles não é não é não foi uma coisa criativa e não foi toda essa revolução que se fez então aí a gente vê que até a própria parte né da da economia das editoras dos poderes econômicos que eles têm e o dado que a Cláudia colocou aí que eles são realmente uma instituição muito 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 rica né eu acho eu acho que é bastante importante eu não quero ficar mais falando muito mais mas eu acho que em relação ao que vocês apresentaram duas coisas que faltaram eu acho de importante que eu gostaria de trazer para o debate essa questão de que a gente tem que estar mais preocupado é realmente o que a gente faz é importante né e se a gente vai publicar no impacto 4 ou 50 hoje em dia e sempre foi assim né quer dizer que independente do poder econômico das editoras no passado né as pessoas publicavam revistas tem muita gente que publicou revistas que não tem um impacto tão né ou não tinha ou na época por exemplo se a gente pegar até o próprio caso da só de fotossia TPAs ou da da F1 FO TPAs enfim é a gente tem gente que recebeu o Nobel e teve um papel importante teve um papel criativo na ciência e eu sei isso tudo porque eu trabalhei com o Demes no Rio né então é e eles o Paul o Paul Boyer ele publicou a maioria dos artigos deles no JDC né então quer dizer que é uma revista da sociedade americana de bioquímica mas o impacto dela hoje é 5 6 por aí não sei quanto que está mas está nessa faixa aí e e nós como cientista brasileiro nós temos muita dificuldade de publicar até no próprio JBC enfim aí esse é um ponto nós não temos revista forte porque nós não temos ciência forte então nós não temos cultura científica isso é um ponto crítico e outra coisa né muito mais do que a revista que a gente vai publicar a gente deveria estar mais preocupado é com o que que a gente está fazendo então seria basicamente essas duas colocações eu teria várias outras coisas para falar mas eu já dei uma já dei uma apresentação aqui maior para os apresentadores então eu acho que eu gostaria de trazer além do que a Cláudia e o Roberto colocaram essas duas questões nós não temos periódicos brasileiros fortes e também que a gente não deveria estar tão preocupado com o impacto porque hoje em dia isso foi um problema que a gente diz ah o problema da Capes mas nós somos a Capes é que a questão então que a gente não quer saber mais o que faz qual é o impacto que publicou então eu acho que a gente se perdeu um pouco também entrou na conversa vamos dizer assim dessa coisa que está mais envolvida em ganhar dinheiro do que realmente contribuir para o progresso da ciência então basicamente seriam essas duas coisas e eu acho que os pontos que a Cláudia e o Roberto colocaram eu acho que elas colocaram tudo em relação ao pré-print que é o ponto talvez mais preocupante que o Roberto falou essa questão da da gente publicar conclusões erradas o erro faz parte da ciência o problema todo é que eu acho que o pré-print em si ele não é um problema mas assim vamos dizer o problema todo é a maneira como nós vamos interpretar o que está no pré-print e também eu acho que o acesso ao público em geral isso pode ser preocupante mas a gente não tem como evitar que isso ocorra e a questão toda principal eu acho é que a ciência é uma atividade humana e ela está vamos dizer assim ela é um produto da mente humana então ela ela vai sofrer todos os problemas que a humanidade sofre então assim não tem a ciência contém mentira que é muito pior que o erro o erro é um processo natural da ciência agora a mentira a gente não fala mas tem muita mentira publicada e se a mentira concorda com os vamos dizer os socialmente privilegiados a mentira vai ser boa se a mentira ela pode ser mentirosa mas ao mesmo tempo ela vai ser entre aspas verdadeira porque está enfim para terminar então eu acho que essa questão das conclusões erradas o problema também é é cultural e estrutural e a questão se a gente tivesse cultura científica talvez a gente pudesse interpretar melhor ou perguntar para quem a gente deve interpretar um dado a pessoa como leiga ela teria que ter a sanidade mental de que ao invés de interpretar um um resultado preliminar não conclusivo ou até mesmo errado ou até mesmo tendencioso seja por interesses econômicos ou por burrice política como é o caso que nós estamos vivendo no momento agora aqui no Brasil a pessoa teria como leiga ela deveria consultar pessoas mais esclarecidas no sentido de esclarecer eu acho que o pré-print e o open access desde que o open access não fosse tão dominado pela pela ganância das editoras elas deveriam então ser estimuladas enfim e também só para terminar de novo basicamente é isso que eu acho que mais do que o impacto a gente tem que estar pensando no que a gente realmente está fazendo enfim desculpa aí o o seminário imagina obrigada João então o João pelo que eu entendi acha que a gente deve manter os periódicos carros porque as revistas em geral tirando essas revistas mais altas elas não têm custo de publicação tão alto isso é verdade então o lucro das editoras viria por pagar a assinatura e não por pagar para publicar isso de fato traria menos distorções e de fato as publicações essas revistas maiores elas são um número menor então essas pessoas enfim teriam que pagar arcar com esse custo acho que faz sentido então a assinatura da revista teria que ser a fonte financeira dela porque ela vai ter que ter alguma fonte financeira enfim a gente não vai conseguir fugir disso e quanto a questão da ciência de qualidade é exatamente isso indiscutível que a ciência de qualidade ela é superior a qualquer outra coisa qualquer outra capa agora o pré-print que eu queria colocar para emendar a Cone que ela vai falar é a questão da tem meandros também não é só colocar coisa errada ou dado errado mas depositar dados incompletos nas plataformas de pré-print para se beneficiar de financiamentos em tempos de Covid isso foi muito frequente então as pessoas depositavam no pré-print porque precisava ser rápido entrar a sociedade saber e eram artigos ruins incompletos sem nenhuma conclusão e apareciam na TV e isso dava ia dando um respaldo maior para conseguir fomento então acho que isso para mim é o problema do pré-print as pessoas antes para sair no Fantástico no Jornal Nacional podia sair sendo marqueteiro mas aí os marqueteiros são poucos os que tem essa capacidade mas o que o jornalismo a mídia em geral levava em consideração era o rigor editorial daquela revista de um achado médico por exemplo a cultura de célula a cloroquina vai melhorar não a mídia já tinha aprendido que teriam que ser estudos grandes em revistas clínicas New England Journal of Medicine enfim e a mídia ficou sem parâmetro ficou sem parâmetro para saber o que de fato aquilo era uma ciência que dava para noticiar começou a noticiar coisas pequenas além de o governo estar fazendo esse desserviço que foi a divulgação das tais indermectinas enfim cloroquinas e tudo mais mas eu acho que o pré-print ele contribuiu para isso queria ver o que a Cone acha dessa coisa aí da vitrine usar o pré-print como uma vitrine eu acho na realidade bem problemática porque a gente já viu a quantidade de trabalhos que já foram retirados mas continuam sendo citados sabe e isso que é um problema porque quando você cita um artigo errado como se fosse certo e aí o que é que você está na realidade qual é a ciência que você está citando aí ali na frente você consegue publicar seu artigo numa revista que presta vamos dizer uma revista de impacto e aquela que foi falada num pré-print sem assim sem revisão ou sem revisor vira a verdade agora essa também não quer dizer que está publicada em revista também presta porque eu sou editor de uma revista e eu tenho maior problema em achar revisores hoje em dia que realmente fazem revisões que 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 são de qualidade sabe assim a gente vai tirando a revisor porque eles é é muito complicado essa questão de revisão ou aí a questão é que eles coloquem mas então no pré-print você deixa que as a comunidade faz o valor sobre aquilo e se a comunidade não sabe fazer o valor sobre aquilo e se a coisa assim então você está usando isso então os pré-print hoje em dia eles vêm com dois ele vai para currículo porque as pessoas não olham aí você olha se tem dói ou não elas estão sendo citadas e esse então está às vezes distorcendo o valor de uma da ciência que está sendo produzida agora sobre a questão do portal de periódicos eu acho que nós vamos ver uma tendência do portal sumir eu acho porque assim é difícil manter o portal quando assim se você vai perguntar para os alunos eu vou cortar bolsas ou vou cortar portal o que que eles vão dizer eles vão dizer corta portal porque a gente vai usar o Sci-Hub igual que a Cláudia falou ali e o dinheiro ele vem tudo bem ele vem com direcionado mas ele pode ser mudado de rubrica para cobrar que me parece que esse ano vai ter um problema no pagamento de bolsa a questão do orçamento da CAPS de 2018 para cá ele caiu um quarto 25% e esse um quarto ele tem que sair de assim de de algum lugar então assim está saindo no momento muita coisa do portal de periódicos e da educação base que a CAPS também é responsável pelas bolsas da educação base e mas ele vai começar ele o portal está sendo muito assim muito diminuído mesmo tendo tentando fazer essa negociação de pagar AP6 é difícil quando você está dizendo tudo bem eu pago AP6 mas eu quero pagar menos também a outra questão que eu queria levantar é a questão do do tipo de acesso do bring access a gente fez um levantamento no web of science sobre o tipo de acesso e o impacto e na realidade o bring access tem maior impacto do que o gold access para algo assim aí então a questão é então o uso de por exemplo o uso do research gate dentro da legalidade certo porque as como que chama as grandes empresas eles tentarem tirar o research gate do ar mas se você coloca a coisa no research gate de uma forma como por exemplo o artigo aceto mas não no formato do artigo ali ele está conseguindo aumentar a questão do impacto do artigo porque as pessoas estão usando muito o LinkedIn e o research gate como forma de entrar em contato com as os pesquisadores e e e isso também está aumentando muito o impacto dos artigos se é isso que é importante na ciência que as pessoas estão usando o impacto como sendo o valor da qualidade da ciência a gente viu também que desde 2016 que quando começou a diminuir o investimento na ciência tem um movimento muito grande fora do gold access para o acesso híbrido ou closed access e que também junto com isso a diminuição do impacto da ciência brasileira desde mais ou menos 2017 ele está diminuindo radicalmente mesmo com os cientistas publicando nas mesmas revistas eles estão assim o tipo de publicação ele está mudando de open access quando eles poderiam pagar para closed access e assim eu vou falar mesmo que isso tivesse um artigo que poderia publicar numa revista eu não vou pagar 4 mil assim dólares para publicar um artigo que acha ridículo que 4 mil dólares é mais de uma é mais de um salário mensal nossa e a não ser das universidades de vocês mas nossa universidade ele paga um artigo por professor por ano e às vezes ele leva seis a oito meses para pagar e assim a vergonha que você passa assim implorando a universidade pagar assim é muito grande é muito grande então assim esse é realmente um problema enorme então essa questão de discussão sobre eu acho muito importante como que é que a gente publica onde é que a gente publica eu acho assim é fundamental para o avanço da ciência e a questão por exemplo de relações internacionais é que eu consigo dentro das relações internacionais eu consigo que meus parceiros paguem a parte dos APCs então isso ajuda demais mas nem sempre você tem um artigo em colaboração assim é um jeito né aí a gente viu por exemplo que ah uma coisa um slide ali que você colocou Cláudia que foi que o custo mais é sobre os artigos rejetados e que assim quem recebe acerto é quem paga né agora eu vou te falar esse pagamento não vem para quem faz não é para os editores que eu sou editor não recibo e e e não vem também para os revisores essa vai direto para o a empresa então é é melhor para todo mundo entendeu não eu coloquei ali o que estava escrito no editorial eles diziam isso a Nature se justificou o preço alto ela justificou dessa forma né enfim é para onde vai esse dinheiro né exato não eu sei onde que vai eu não sei eu já foi na 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 sede do Elsevier e sabe onde que é o sede do Elsevier em Park Avenue em Nova York assim no final tem um um prédio que vai em cima da rua é aquele prédio que é o aí assim lá dentro é tudo assim aquela coisa dourada não sei o que não sei o que é ali que tem a prestido com a UFRJ e a Universidade de Santa Maria a UNB pois é mas é ali que tem o a sede do Elsevier então eu não sei onde que é o do Springer mas do Elsevier é ali só isso que eu queria dizer né obrigada Cone vou abrir as perguntas aí para o público Félix já botou a carinha dele ali vamos lá Félix Zimmer pessoal todo perguntas discussões posso falar posso perguntar pode eu queria voltar para o para o valor dos periódicos eu já tinha escutado da Cone esse valor anual que me soava muito alto e e continua né é um valor realmente alto mas que ele é necessário isso comparado qual é a proporção do orçamento da Capes no pagamento dos periódicos Cone é uma pergunta bem simples mas é só para a gente refletir nesse ponto e pensar no peso disso para o tão baixo financiamento que nós temos na ciência atualmente então nem se fala e que para a gente parece assim realmente uma disparidade louca né mas necessária então realmente é o tamanho do preço que a gente paga o normal era 420 milhões de reais frente a um orçamento de 4 bi então era aproximadamente 10% hoje em dia assim o valor continua mais ou menos o mesmo valor agora tem um problema também com a na questão é porque a assinatura do portal ela não é tão simples assim eu não assino revista por revista eu assino pacotes então muitas vezes você tem uns revistas que são muito usadas e eles enfim dentro desse pacote um monte de revistas que ninguém quer mas você não tem a opção de tirar aquelas revistas você também assina revistas que muitas vezes você tem poucos usuários mas eles são muito específicos muito importantes para algumas áreas de conhecimento por exemplo astrofísica aí você assina da sociedade internacional de astrofísica mas ele custa por assinatura porque você assina como se fosse para todas as universidades no Brasil e não para uma universidade única hoje em dia então a negociação mudou então tentar mudar assim porque tem os dados de usuários então assim 95% das instituições não usa então a gente só vai assinar para os 5% que usa então melhorar essa relação de usuário coisa mas assim o número de contratos não é 3 ou 5 contratos eles são 20, 30, 40 contratos assim por ano e tudo tem que passar para TCU CGU não sei o que tudo aquelas coisas então é muito não é uma questão simples essa questão do portal de periódicos só mais um comentário e depois do Science Hub eu não sei porque eu vejo eu vejo sempre meus alunos acessando Science Hub mesmo dentro da da universidade não é houve isso foi mapeado será qual foi o impacto disso na diminuição do do acesso institucional que às vezes até é mais complicado eu não sei se é eles preferem então lá e pegam o dó e às vezes até a gente faz isso eu não vou dizer que eu nunca fiz também se existe esse impacto e qual é a preocupação disso real preocupação ou se sei lá se não tiver mais recurso vamos estamos liberados a usar isso como é que é é ilegal mas não é imoral e não engorda acho que é uma coisa que a gente tem que discutir porque acontece está acontecendo na nossa frente com a gente mesmo os alunos preferem não fazer aquele acesso que é mais complicado mesmo do que e pegam eles nem sabem mais o que é esse acesso os mais novos eles nem sabem é o problema é que o Sci-Hub a própria Ocevier ela não bloqueia o acesso ao Sci-Hub porque eu acho que ela deve ter benefícios com isso porque a gente pega editoras que são bem mais pobre e tem revistas bem menos conhecidas que não conseguem entrar que nem essa beta de vez em quando eu quero pegar um artigo dela e não funciona então quer dizer que se uma editora qualquerzinha consegue bloquear a entrada no Sci-Hub então as próprias editoras estão deixando meio liberado que é uma maneira também até de divulgar aí eu já estou falando outra coisa tá Andressa mas eu nunca tinha pensado nisso é eu posso fazer uma pergunta só se botar a câmera aí oi 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 vou tirar aqui a máscara eu estou no laboratório tudo bom agradeço aqui eu acho que o Félix fez uma pergunta no chat também mas eu queria agradecer a oportunidade também assim o que o Roberto falou achei bastante interessante essa visão das diversas áreas dessas plataformas de open science a minha questão então seria em relação a essas plataformas que eu acho que a grande dificuldade para a gente principalmente da área da saúde dos ciências biológicas tem uma quantidade de artigos enormes são depositadas e como fazer esse data mining como peneirar um dado relevante sim porque por mais que seja open qualquer pessoa possa atuar como revisor daquele artigo e fazer comentários a gente vê que são poucos os artigos que tem esses comentários abaixo eu publiquei um pré-print em 2020 ano passado que foi bastante interessante porque ajudou a gente a marcar o território de uma coisa nova que a gente estava pesquisando aqui no grupo mas eu vejo muitos pré-prints que talvez não sejam porque é difícil a gente fazer essa busca de forma mais clara então eu queria saber o que vocês acham sobre isso de ter ferramentas de busca melhores de análise ciência-ométrica dentro do próprio bio-archives por exemplo que ajudaria a gente nesse processo isso é uma reflexão obrigada o Félix está aí o Félix está aí ainda ou já saiu? já saiu ele deixou aqui ele está aqui ainda ah Félix fala então antes da gente responder a Irem o Félix fala tem que ligar até o microfone Félix foi só uma desculpa estava em outra em outro mas assim uma das coisas que eu que eu penso quando a gente discute essa questão de pré-print além das questões econômicas que muitas vezes aonde a gente publica é reflexo direto da avaliação que a gente sofre a escolha por aonde publicar acaba sendo muito isso aquilo que as agências de fomento esperam da gente e quando tu está mais no começo da carreira isso aí é brutal com o pesquisador e a maioria aqui está nessa fase do início da carreira não eu já o João vai brigar comigo eu já não sou mais não sou mais novo eu sou um velho diz o João mas essa questão de como também a pressão da agência de fomento faz na escolha da revista que tu vai publicar mesmo que a gente não tenha uma cultura de ciência que nosso fomento muitas vezes é muito pouco acaba também pesando nisso e até onde a gente pode já que a gente sempre diz que a CAPES somos nós até onde a gente pode dentro dessas estruturas repensar essas questões só para contribuir para a reflexão isso isso ajuda a explicar um pouco porque áreas de ciência teórica como física e matemática abraçaram tanto o preprint desde o começo porque eles dependem menos do financiamento um pouco do laboratório que nem eu por exemplo dependo então eles conseguem ter essa discussão científica às vezes menos dependente de uma agência de fomento depois que precisa ter aquele aquela publicação de uma revista para ter uma métrica para poder dar então eu acho que eu concordo totalmente com o Félix acho que como a gente pode evitar um pouco entrar nessa filada do fator de impacto e de grandes revistas como escolher o financiamento nisso é super complicado e como que o preprint ajuda isso entendeu ele na verdade quando você tem o preprint ali eu acho que é muito bom como a Irema falou que às vezes ele ajuda a demarcar o território e você consegue mas ao mesmo tempo no final até a gente quando está avaliando eu quando estou avaliando algum projeto da FAPESP algum financiamento da FAPESP eu vejo ele teve publicação ou não de repente é legal mas a gente ainda quer a publicação final e eu eu não sei tanto tão bem como como isso vai mudar nos próximos anos FAPESP eu não sei não sei se a Cláudia quer complementar alguma coisa é eu também não sei na verdade eu achava eu tinha mais certezas antes de estudar tudo isso do que tenho agora sabe eu tenho menos certezas agora e vendo esses comentários aqui no chat também a Denise falou das áreas da área de química como é importante periódicos CAPES enfim isso que o Mirko comentou ali que que fala a maior vantagem do pré-print é ter acesso imediato mas existem revistas com ainda mais nas questões prioritárias que fazem revisões rápidas na nossa área eu não sei tanto mas eu na verdade eu acredito que depois que eu estudei isso tudo conversei com a Cone eu sei eu tenho menos opiniões do que eu tinha antes eu continuo sem saber assim o que que é mais importante essa questão de ah de ver como positivo assim open access ver como positivo essa coisa do pré-print eu não sou tão romântica assim e não consigo militar como tem várias pessoas que tem que ser tudo aberto apesar de eu ser bem de esquerda eu não consigo militar nesse sentido porque eu acho que o sistema ele depende de um custo também para acontecer porque tudo bem o lucro das editoras ele tem sido ele é maior do que a gente gostaria que fosse mas se não tivesse todo esse sistema não chegaria a todos os cantos as coisas precisam ser organizadas e enfim eu não sei realmente eu acho que tenho menos certeza agora do que tinha antes mas as coisas que estão sendo ditas no site eu concordo eu dentre as diferentes áreas a gente não tem a noção exata do que que o portal o periódico os capos consegue oferecer então como a Andresa disse assim na nossa área o Sci-Hub resolve muita coisa o João disse que não conseguiu alguma revista mas eu tudo que eu tentei ali eu consegui e mas mas não até quando que isso vai vai durar e será que a gente estaria discutindo isso tudo aqui se não tivesse o Sci-Hub essa é uma pergunta que eu queria pensar será que isso não foi motivado por essa questão porque a empresa tem o custo de divulgar de revisar e divulgar o Sci-Hub está divulgando de graça será que se não tivesse Sci-Hub a gente não estaria discutindo esse tipo de coisa aqui não sei o que que tu acha Roberto não sei também eu acho que eu tenho só um porém com essas revistas que hoje estão revisando muito rápido o que o pessoal está falando está vindo muita revisão terrível eu acho que a gente teve o exemplo gravíssimo no ano passado do Lancet que publicou um trabalho com fraude e assim ninguém com dados que não foram coletados da maneira correta até era um trabalho também sobre a coroquina fatídico então nessa correria de publicar rápido revisado acaba estão publicando muita coisa sem fazer a revisão direito então o que que é melhor você não ter uma revisão e está aberto para todo mundo saber que aquilo não foi revisado e que aquilo está aberto para todo mundo ou você tentar fazer essas revisões muito rápidas e fazer revisões ruins e daí você ganha um selo de revisado bom quando na verdade é ruim não é não deveria ter sido aprovado não deveria ter sido publicado então eu acho que muito complicado é um monte de novo quanto mais a gente lê mais incerteza a gente tem eu acho que o Sci-Hub e a internet eles acabaram com um monopólio que a que as editoras tinham então agora as editoras elas viram que elas precisam ter uma opção mais aberta e talvez os pré-prints e tudo mais voltando um pouco para a sua pergunta acho que é um pouco isso mas ao mesmo tempo a velocidade eu não acho que é a melhor coisa acho que uma boa revisão leva tempo mesmo e eu acho que o que eu acho que a gente deveria fazer e as agências cápsulas CNPT a FAPES enfim todas deveriam fazer elas deveriam fazer mais pressão sobre as editoras para os artigos serem open access como eu falei eu trabalhava no INAED e o INAED falava todo artigo que a gente publica é open access e a gente não vai pagar mais por isso e na negociação as revistas as editoras o que elas fazem elas falam tudo bem durante um período de seis meses sei lá um ano o artigo não é open access mas depois ele vai ser então todo mundo rolou uma negociação um pouco aqui cedeu um pouco ali cedeu será que não dá para as agências brasileiras fazerem isso também será que não dá para eles começarem a falar a gente só vai publicar com vocês se vocês liberarem depois de algum tempo o open access porque hoje ainda tem um monte de opção que já é open automático a PLOS a Frontiers a BMC tem várias revistas e por aí vai mais open automático porque tem um custo alto para o o que a frontiers é um exemplo é um custo altíssimo para o que a revista oferece também deve estar tendo um índice de aceitação também muito alto atualmente sim William quer falar William comentou aqui no chat William parece ser acha que o o open access e o o preprint William acho que ele não alô vocês estão me ouvindo oi estamos ouvindo sim deixa eu ver aqui aí tudo bem tudo bem bom só apresentando aqui eu sou William sou formado na FRJ em biotec tenho mestrado em neuroengenharia eu estava achando legal a discussão de vocês e eu me perguntei se talvez toda essa espalhação de obscurantismo fake news que a gente tem pela sociedade ela já não é uma marcação de que o estado ele precisa se preocupar mais com a educação valorizar mais as universidades e como as universidades se comunicam com a sociedade para que não ocorra esse tipo de coisa de que a pessoa leu uma notícia de título ela já pega e interpreta zilhões de coisas e aí a gente olha para o open access que ela pode acessar um artigo inteiro ela pode ler uma frase e criar uma teoria cabulosa em cima daquela frase talvez seja importante as pessoas terem acesso a informação porque você está você está pegando o poder da informação e deixando horizontal para as pessoas para aquelas que querem inovar criar soluções e etc e tal mas também você está mostrando como a sociedade precisa de educação uma vez que ela está usando aquilo de uma maneira ruim ela está disseminando aquela informação de uma maneira que não deveria ser e aí por exemplo a mídia aprendeu isso aos trancos e barrancos então aos poucos ela foi aprendendo o caminho ela jamais aprenderia esse caminho se não tivesse passado por esse processo então talvez olha os pré-pintos são ruins talvez o open access não deva ser para todas as pessoas porque talvez os leigos não entendam mas será que o caminho não é o inverso os leigos precisam não entender primeiro para depois começar a entender como aquilo é complexo e talvez eles precisam estudar mais sobre determinado assunto para poder ter vamos dizer assim usar aquela informação a um nível bom a um nível que talvez seja útil para a vida delas em algum contexto de vida etc e tal eu não sei porque eu vi o comentário do professor talvez as leigas não tenham dificuldade de compreender e precisam consultar uma pessoa que é mais perita naquilo só que aí a gente está tirando o poder das pessoas delas mesmas conseguirem aprender uma determinada informação então eu acho que o problema não é elas terem acesso mas a educação ela tem uma finalidade melhor de como as pessoas aprendem um determinado conteúdo ou interpretam uma determinada coisa que elas veem na internet ou nesse meio que é super digitalizado agora eu acho que o João pode responder essa pergunta sim eu já vou te responder William eu acho que talvez não tenha ficado bem claro mas em relação que a Erema falou e depois o Roberto falou de novo essa questão de marcar o território eu acho que é um ponto importante do pré-print que pelo menos psicologicamente tu dá uma afetada nos concorrentes mas e voltando de novo para a história da dupla hélice do CRIP enfim quem vai levar a fama histórica independente de que vai ter debate que fulana foi roubado ou aquilo que chegaram até no lixo que era uma mulher no caso teve um papel importantíssimo para chegar na conclusão final da dupla hélice a questão final é que a publicação numa revista é considerada revisada por Fares ela vai ser o ponto final do teu território então eu acho que o pré-print pode dizer bom nós também estamos caminhando por aqui mas se vai ter se isso vai acelerar ou vai fazer o competidor diminuir o ritmo eu acho que isso também é uma questão importante do pré-print pelo menos deixar claro que tem alguém interessado no assunto ou trabalhando com aquilo agora essa questão da revisão por Fares é realmente eu sou editor associado de duas revistas e agora eu tenho ganho uns 500 dólares por ano então e o editor e o editor-chefe ele ganha bem mais eu não sei qual é o salário que por exemplo que o Sevier paga para um editor-chefe de uma revista mas enfim então tem eles estão dando algum dinheirinho para os editores associados o Sevier e a Willi o Springer não troca Cone troca de editora tem que trocar né então assim e também é horrível para você conseguir uma revisão boa essas coisas isso é um problema então quer dizer que mesmo o pré-print não tendo sido avaliado se você publica numa revista é óbvio que para ter um problema na Nature é muito mais difícil né mas não quer dizer que não vai ter nem no Lancet como o Roberto comentou enfim então isso é um ponto muito crítico né mas agora então indo para a questão do Willi o Willi o que eu estava falando das pessoas leigas é que assim é que a gente a gente tem uma deficiência educacional era mais ou menos exatamente no sentido que tu falou o que nós precisamos é melhorar a nossa educação né eu acho que a pandemia também serviu para mostrar né o que que é a sociedade europeia o que que é o América Latina o que que é os Estados Unidos e se nós pegarmos o grosso da Europa né onde eles até tem um desempenho vamos dizer assim que as pessoas leigas tem algum conhecimento científico a gente está vendo que eles não estão lidando bem com a pandemia são tão alguns países tão tão ruim quanto o Brasil agora se a gente pegar os países lá fora o que a Andresa está né se pegar os os irmãozinhos mais próximos do país que a Andresa está lá que é a eles estão lidando muito melhor com a pandemia do que a gente e eles têm um desempenho em educação e ciência também ótimos né a Finlândia aqueles países lá de Dinamarca Noruega enfim então assim eu acho que eles conseguem usar o conhecimento científico para resolver um problema real que o problema da pandemia se nós estivéssemos nos cuidando um pouco melhor se a gente tivesse um pouco de conhecimento sobre microbiologia sobre física de como que uma coisinha caminha no ar ou não caminha vai sair da tua respiração enfim a gente a gente estaria evitando pelo menos assim se a gente tivesse um comportamento parecido com o da Europa a gente estaria evitando aí 100 mil mortes se a gente tivesse um comportamento parecido com o da Finlândia ou da Noruega ou da Dinamarca a gente estaria economizando umas 300 mil 400 mil mortes então eu acho que essa coisa que tu falou de que a gente precisa ter um conhecimento básico de ciência para se comportar frente a situações trágicas de uma maneira mais eficiente e evitar que o trágico seja tão trágico eu acho que é fundamental o que eu estou dizendo é que quando eu falei da questão do leigo ter que procurar alguém para se informar é que quando a informação é muito complexa aí eu vou dizer o problema meu mesmo em termos de uma análise de um trabalho sério epidemiológico ou clínico tipo será que a cloroquina é boa ou não em um estudo do que está controlado eu não sei ver isso então eu acredito mais no JAMA ou no Lancet ou no New England mas como foi comentado saem artigos errados como o Roberto falou então o que a gente precisa o que eu queria dizer mais nesse sentido é assim é que nós como leigos eu sou vamos dizer assim eu sou vamos dizer especialista numa reação química talvez que eu talvez vá discutir com qualquer pessoa e mesmo assim não sei até que nível eu posso discutir mas agora em termos de será que a cloroquina teria alguma possibilidade de estar atuando eu teria que estudar muito eu não teria tempo como leigo aí eu estou me colocando eu como leigo então assim eu acho que essa posição de eu passar a minha responsabilidade para a revista é que eu estou assumindo com a revisão pelos pares mais ou menos já fez essa coisa que eu disse então o leigo está no pré-print então o leigo está em dúvida bom então eu vou perguntar para um especialista foi mais nesse sentido mas eu acho que no Brasil o problema é no Brasil aparentemente nos países entre aspas meio desenvolvido da Europa e do próprio Estados Unidos que é o país mais rico do mundo a gente vê que na verdade essa questão do número de mortes está mais relacionada com provavelmente são pessoas pobres que estão morrendo mais e elas tiveram que se expor mais enfim então é um problema da desigualdade social isso também é um problema social muito sério que não adianta só tu dar educação precisa dar uma educação que é igual para todo mundo enquanto que isso não existe num país que nem o Brasil Estados Unidos mas basicamente eu não sei se esclarecer o seu ponto e eu acho que o ponto crítico do Brasil é falta de universidade é falta de escolas enfim é falta de muita coisa que não tem outro jeito que principalmente vai ser investimento público então é porque também tem aquele caso que João posso falar? João? pode? ainda tem um ponto mais cabuloso nisso nessa história toda é que as pessoas também não sabem diferenciar quem é uma autoridade e quem não é a gente vê todo nesse cenário da pandemia também pessoas com doutorado falando algumas coisas assim que você fala meu Deus porque que essa pessoa tá falando isso né então imagina que uma pessoa normal se ela tem um baixo nível de educação de aprendizado e ela mesmo for consultar uma pessoa que pode se dizer especialista no caso ela ainda precisa ter um olhar crítico científico pra conseguir diferenciar quem tá falando uma coisa correta e quem tá simplesmente replicando uma coisa pra aumentar mais ainda a bolha de informação falsa e essas coisas ainda assim elas estão todas interligadas a pessoa precisa às vezes olhar um título e saber pensar além do título elas precisam ter acesso a informação e aí nesse ponto que às vezes eu penso o OPE axis talvez ele seja importante pras pessoas se darem de cara com a informação da ciência e ver olha só você precisa saber mais sobre isso porque você não sabe nenhuma parcela do que existe aí e se caso começar essa extrapolação de coisas assim de formações ruins é bom pras autoridades nossas saberem olha só olha o quanto de nível de educação que vocês têm ainda pra alcançar as pessoas não sabem pra onde elas vão ou quem elas acreditam qual é o meio de comunicação mais fidedigno pra elas acompanharem complexo obrigada William eu vou deixar o Zimmer fazer um comentário que ele pediu aqui no chat mas queria agradecer aqui a presença do senhor Abílio que voltou ficamos honradas de ver o professor aqui no começo da apresentação e depois quero perguntar pro professor Abílio o que ele acha dessa questão do periódicos CAPES desse investimento ali enfim se ele estiver disponível pra responder comentar um pouquinho comentar um pouco com a gente sobre isso vai lá Zine obrigado Claudio eu vou fazer mais um comentário pra debate mesmo a experiência pessoal com o preprint pra mim está sendo maravilhosa eu acabei de colocar os primeiros dois preprints do meu grupo e os feedbacks estão sendo muito bons eu tenho recebido um monte de comentários por e-mail mas a experiência pra mim está sendo muito legal e a questão eu quero comentar sobre a questão do Félix em relação de como é que a gente avalia como é que as agências de fomento avaliariam um preprinting pra gente poder utilizar isso pra avaliação eu tive uma experiência muito bacana com o Serra Pileira e acabei propondo pra um dos programas de pós-graduação que eu que eu estou envolvido para os novos orientadores do programa então cada pesquisador escolhe cinco artigos dos últimos cinco anos e comenta o porquê que escolheu esses cinco artigos incluindo preprints se você achar que um preprint é uma das suas melhores produções dos últimos cinco anos você comenta o porquê que esse artigo é e a maneira que a gente avalia é completamente diferente tipo cinco artigos eu consigo abrir os artigos e olhar a qualidade dos artigos tentar avaliar agora como é que eu vou avaliar os setecentos artigos que o professor João Batista publicou por exemplo é uma coisa muito complexa agora se ele conseguir os últimos cinco anos os cinco que ele considera melhores e porquê que ele considera melhores aí eu acho que o preprint pode ser levado em consideração porque a pessoa vai abrir e vai identificar se o preprint é realmente uma coisa de qualidade ou não pensando em avaliação de agências de fomento queria saber o que que a Cone o Abílio o João Batista acha dessa ideia achei ótima a tua ideia até porque o CDPQ já andou uma época coloca os três artigos mais relacionados ao projeto enfim mas nesse caso o revisor poderia estar avaliando o teu projeto ele pode ir lá abrir o preprint e ele deve ter um tempo para avaliar até poder analisar como se fosse um dos pares então achei ótimo a CAP está fazendo isso na avaliação agora pedindo os destaques dos programas seria mais ou menos isso também então acho que está indo nesse caminho acho interessante também professora Abílio está sem áudio é eu acho que tem que sair e entrar de novo é vai ter que sair e entrar de novo eu acho quem sabe a Cone vai falando enquanto o Abílio reconecte é professora Abílio está sem o áudio é só para você saber que quem criou o portal de periódicos foi a Abílio quando foi presidente da CAP melhor perguntar para ele sobre o portal a questão de avaliação de projetos dos artigos eu tenho um problema com isso é que quando as pessoas têm um preconceito ou sobre a linha de pesquisa ou sobre o que você está fazendo ou simplesmente porque eles não gostam de você infelizmente vocês sabem muito bem que existe essa eu já recebi de parecer de projetos do CMPQ ridículos ridículos era assim eu sei que meu português não é aquela coisa toda mas assim a gente não pode aprovar esse projeto porque ela não fala português direito literalmente estava escrito essa última que eu fui renovar meu bolso do CMPQ agora eu recebi o parecer que é assim ah tudo bem que eu pesquise assim foi renovada mas assim tudo bem que vai assim que publica muito que não sei o que mas ela está no caminho de aposentadoria quem falou que estão no caminho de aposentadoria eu não falei o que isso tem que ver com a aprovação de um projeto de pesquisa e esses são os pareceres que estão sendo recebidos dentro da então quando você coloca isso me preocupa e me preocupa muito por causa da às vezes falta de profissionalismo entre as pessoas que estão sendo que estão fazendo esse tipo de avaliações enquanto eu acho que assim é válido para um lado eu acho que pode ser preocupante para o outro ver se a Bílio agora pode falar e pode ver se pergunte para ele sobre a portal que houve uma discussão grande quer testar seu áudio professor agora eu acho que deu 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 certo então a professora Cone falou que o senhor que criou o portal CAPS então a gente quer saber o que o senhor acha do futuro do portal CAPS bom é difícil eu acho que eu peguei uma parte do começo de vocês a tua exposição Cláudia e a do nosso colega sobre o pré-print depois eu tive que dar uma saída e perdi um pouco João Batista perdi um pouco não perdi o João Batista e a Cone e agora retomei com algumas manifestações de vocês essa discussão toda que vocês estão propondo é uma discussão o Brasil ficou para trás quer dizer se o portal foi no começo da década no começo desse milênio foi uma iniciativa digamos assim que trazia o Brasil para frente do acesso à informação científica com relação a muitos países inclusive alguns países desenvolvidos hoje a coisa está de tal modo que a gente percebe que a solução do portal é uma solução importante mas ela hoje é parcial da perspectiva da dinâmica da produção de conhecimento e do compartilhamento dessa produção e da busca de inserção da pesquisa nacional digamos assim nos cursos globais de produção de conhecimento de ciência etc quer dizer se a gente não perseguir o impacto dessa produção e isso tem tudo a ver com o open access hoje vai ser muito difícil a gente vai ficar com uma posição na melhor das hipóteses relativamente marginalizada então é preciso encontrar soluções para isso não é fácil porque o Brasil tem uma posição de negociação fraca com relação a posição de negociação do Brasil com relação ao portal no formato que ele tem ainda tem era uma posição relativamente forte a posição de discussão do open access no Brasil é uma posição eu diria relativamente fraca porque a ciência brasileira apesar de digamos assim volumosa ela tem um baixo impacto e onde ela tem um bom impacto que é na cooperação internacional ela de certa modo já é coberta inclusive pelos recursos dessa cooperação no open access então mas eu acho que vamos ter que andar por aí tem que pensar e os recursos brasileiros ficaram escassos o portal eu acho que já deve ter sido dito ele teve um corte recente porque estão tentando enxugar o portal para torná-lo viável mas ele em condições relativamente normais quando eu saí em 2019 da Capes ele estava em 500 milhões não é exatamente o mesmo volume das bolsas as bolsas são muito mais quatro, cinco vezes mais mas é um volume significativo só o portal corresponderia teoricamente hoje a metade do orçamento do CNPq então é um volume de dinheiro bem importante de qualquer modo a gente nota o Brasil não está completamente parado São Paulo começou a negociar com algumas editoras mecanismos e a FAPESP dá um pouco de sinais de tentar seguir um pouco esse caminho eu acho que isso é importante nós temos que encontrar o nosso modo de negociar essa questão do open access talvez inclusive fortalecendo a parceria internacional negociando com países parceiros e bom encontrar um jeito esse último ponto que foi comentado sobre avaliação de papers de destaque ou artigos de destaque eu queria e que mencionaram o CNPq já fez o que Serra Pedeira faz outros fazem eu queria chamar a atenção para você uma coisa é a avaliação individual outra coisa é a avaliação institucional na avaliação individual esse recurso é um recurso muito importante e é muito disseminado hoje praticamente é isso que se faz em outros países na avaliação institucional e eu acho que esse é um problema para a CAPES porque a avaliação de um programa de pós-graduação é institucional ela isso é um perigo porque distorce uma coisa que se tentou resolver há tempos atrás quer dizer eu não posso pegar um programa de 50 professores eu não posso pegar ninguém vai ler se eu pegar as cinco melhores produções no quadriênio entende de 200 artigos isso é uma loucura entende imagina isso com um volume uma área com agrárias entende que tem 170 cento e não sei quantos programas que tamanho de comissão eu precisaria para que se lesse o conjunto dos artigos correspondentes aquilo que se chama de destaque ou seja a avaliação institucional ela tem que encontrar outros mecanismos senão a gente começa a fazer muita confusão e agora na avaliação institucional eu acho importante eu acho que num instituto como Serra Pinheira e tal ou mesmo numa agência de fomento como CNPQ ou na FAPESP as agências que financiam projetos eu acho que podem fazer isso bem e ao fazer isso eu acho que vão valorizar mais o potencial do embutido na equipe que está responsável pelo projeto do que simplesmente currículo digamos assim formal escrito no látice e assim por diante então eu acho que aí tem um outro assunto importante agora um tema que está me preocupando eu vi de novo hoje um artigo que saiu e eu acho que interessa para vocês muito saiu um artigo do Pedro Vonschowski com o Laffer do Rio de Janeiro ou seja o pessoal da CNI chamando atenção para o fato de que é preciso a mesma coisa que o Hugo da Serra Pinheira fez com o artigo que ele publicou recentemente sobre a necessidade de investimentos para segurar os pesquisadores brasileiros no Brasil eu acho que esse é o tema esse é o tema do momento o tema e o alerta do Serra Pinheira foi um alerta muito importante muito estratégico porque o Serra Pinheira foi uma espécie de sol num cenário muito negativo de financiamento apareceu com uma proposta de financiamento de projetos de excelência na base individual muito importante depois de um tempo o Serra Pinheira começa a descobrir que os projetos que eles financiam conseguem ter tanto sucesso que os indivíduos se projetam os seus responsáveis se projetam ainda mais em termos da pesquisa internacional que buscam e conseguem lugares fora do Brasil e estão indo embora então de fato indo embora então o que falta falta de fato o projeto ou seja o financiamento voltar ao financiamento da base institucional da pesquisa no Brasil a criação de ambientes de pesquisa que segurem as pessoas aqui isso não é só um pouco mais de dinheiro para pesquisa é fazer com que as nossas universidades nossos institutos de pesquisa tenham condições de segurar de fato tornar esses ambientes atraentes muitos dos atrativos tradicionais da universidade brasileira por exemplo estabilidade na carreira aposentadoria integral essas coisas desse tipo isso está indo está acabando então eu preciso de outro tipo de fator de atração e de retenção dos indivíduos e isso eu acho que tem a ver de fato com a produção ou o desenvolvimento de algum tipo de ação ou de iniciativa de médio e longo prazo que privilegie que valorize a construção de clusters de excelência no Brasil com base institucional não apenas base individual agora essa é uma tarefa eu já tenho dito em outras oportunidades é uma tarefa tenho certeza que o senhor também tem falado uma tarefa dos jovens os jovens tem que abraçar essa causa tem que transformar isso numa bandeira como foi em outras épocas foram as bandeiras que fizeram com que a gente conseguisse nesse país maluco construir uma comunidade científica com o peso que a nossa comunidade tem hoje só que os desafios estão mudando é preciso adaptar essas bandeiras e desenhar outro tipo de luta aí pela frente e um ponto que foi comentado agora há pouco sobre que me preocupa muito a ideia de que a gente durante essa pandemia viu muitos doutores dizendo coisas que pareciam disparates doutorado não é garantia nem de de integridade intelectual e nem necessariamente de integridade de caráter viu doutorado doutorado às vezes pode ser só um acidente na vida das pessoas a ciência também não é nenhuma garantia de que o indivíduo não possa ser oportunista aproveitador ou inclusive que ele tenha vícios de formação muito graves a gente a qualidade dos nossos doutores da nossa pesquisa não é igual em si em toda a sua latitude e longitude então isso que a gente viu é comum o problema que na pandemia ajudou a complicar a percepção que a sociedade tem da contribuição real que a ciência presta para a solução dos problemas que a afetam e para o encaminhamento de perspectivas de desenvolvimento nacional na solução sobretudo de problemas urgentes quer dizer esse foi o problema maior o pior dessa dessa discussão foi o fato de que a sociedade fica perplexa porque aparentemente todo mundo fala em nome do mérito se a gente olhar o colega da Cone lá como é o nome dele o Marcelo Hermes o maluco do Marcelo Hermes ele é um A do CNPQ ele é o bambambam dos bambambamas ele é o dos mais citados qual é o papel que ele tem cumprido vamos ser bem honestos um papel ridículo patético porque ele não esconde ele pôs a sua formação e a sua qualificação a serviço de um projeto completamente doido isso não está impedido isso não é só uma questão de desvio digamos assim da percepção que o indivíduo tem do seu próprio trabalho e da ciência como tal às vezes é um problema de caráter e eu acho que aqui o grande desafio é fazer com que a sociedade com que a ciência e a pesquisa que é desenvolvida nas nossas universidades ela 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 vai até a sociedade que a sociedade realmente entenda a ciência é muito mais todo mundo você sabe melhor do que todo mundo a ciência é muito mais método do que resposta viu não e se a isso se a universidade se a sociedade não entender que o que o que está em jogo é como eu produzo conhecimento e como eu construo soluções não se ela achar que é resposta rápida no plano da resposta rápida o conflito pode ser muito alto muito grande e pode ser muito mais fatores de obscurantismo do que de esclarecimento a resposta da ciência nunca é rápida se fosse rápida era barbada então aí eu acho que tem um grande desafio sabe de novo um desafio eu acho que as nossas universidades por exemplo os nossos institutos estão longe de perceber a gravidade da dificuldade de comunicação que existe entre a ciência e a universidade e a sociedade e eu acho que aí tem uma tarefa muito grande também eu acho que a questão de por exemplo open access open access não é um instrumento importante para melhorar o conhecimento que a sociedade tem da ciência e da sua importância isso é uma coisa que tem a ver com a comunidade mesmo agora outras outras formas de abertura da ciência para a sociedade são fundamentais senão nós vamos ficar rodando atrás do rabo e de vez em quando tendo que bater a cabeça numa pedra e essas pedras vão ser postas no caminho o tempo inteiro o Brasil continua com essa nós estamos reiteradamente hoje na conjuntura nacional repetindo esse tipo de problema bom mas cheguei eu chego atrasado e começo a falar então desculpa muito obrigado não professora eu que agradeço é um privilégio estar ouvindo o senhor falar é impressionante como a gente tem que trocar informações entre as diferentes gerações a gente fica aí os jovens também falando 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 e entre a gente a gente não consegue realmente só ter razão a responsabilidade é nossa a nossa geração foi formada os que se formaram no Brasil em um tempo muito diferente em que as coisas eram bem mais fáceis uma era de um financiamento bem diferenciado e a gente está paralisado mesmo a gente olha para o que está acontecendo agora para as pedras todas que vão sempre existir mas que essa agora parece um pouco maior e está esperando passar porque parece que fala e não é ouvido mas enfim outras épocas a geração de vocês foi coisas tão ruins quanto agora e o senhor tem toda a razão de falar que se chegou onde se chegou a Capos ela é um um órgão que tem que cresceu demais e que evoluiu demais ele é uma joia do Brasil o sistema de bolsas o senhor falou na questão de o que é atrativo no Brasil a estabilidade a aposentadoria integral que agora não é mais mas uma das coisas que é atrativo no Brasil é o sistema de bolsas que não sai do bruente do pesquisador e também está na Berlinda também está a cada vez piorando a questão das áreas sociais mesmo é uma coisa que afetou por exemplo a FRJ de uma maneira absurda mas eu acho que é isso a mensagem é eu acho que os jovens eles têm que estar mais próximos das pessoas mais sênios aprendendo e de fato estão imobilizados agora também é difícil num governo desse é todo mundo pisando em ovos a gente faz uma iniciativa a gente é ouvido é escutado como a gente fez lá no CNPq e tem uma boa vontade do outro lado de atender mas ninguém consegue fazer nada agora eu fui convidada para editoriar a revista de 100 anos do CNPq chamando temas numa área de covid e a gente propôs coisas que foi vetado né então por uma questão política então é difícil é difícil eu acho que o senhor tem razão a gente está paralisado e os jovens precisam precisam pensar em solução uma delas é essa questão do periódicos do open access como vai ser o Brasil nessa situação porque como o senhor falou é individual cada um tem que se fazer daquilo a sua realidade a gente tem que inventar o open access no Brasil mas é uma época difícil né eu acho que a gente tomara que bons ventos venham aí num futuro mais próximo é só um comentário eu acho que épocas difíceis como tu mesmo disse a gente já passou várias me lembro que em 89 quando começou o governo Collor a Capes foi extinta né sem perspectiva de criação ou seja de uma hora para outra e a Capes naquela época já era já tinha um peso importante porque o grande movimento de concessão de bolsas ele começa no final do governo Itamar né e desculpa Itamar no final do governo Sarney que foi a grande virada quando inclusive se fez a definição de bolsa como como sustento e tal etc então ela já tinha importância foi extinta nós tivemos que brigar durante um ano e pouco para reconstruir a Capes primeiro recriar a Capes né e depois construí-la de um modo interessante então dificuldades tem eu acho que no momento desse assim que as coisas não são assim muito muito favoráveis eu acho que a gente não deve deixar pelo menos isso não deve deixar de pensar nos problemas e e e e construir sabe linhas de de reflexão que possam nos ajudar a quando o momento virar porque vai virar em algum momento isso passa graças a Deus isso acaba isso é uma grande vantagem da democracia daqui a pouco a gente está em outro cenário então ali nós vamos precisar de ideias viu porque eu acho que o nosso sistema está com muito defeito mesmo se ele tivesse assim sem o a tragédia instalada né político cultural recente né eu acho que o nosso sistema está com muito defeito ele está com muito problema a gente precisa solucionar muita coisa isso mesmo por exemplo há tanto coisas antigas que estão ainda valendo e que precisariam ser revistas como desafios novos esse desafio do open access é um desafio novo entende os nossos instrumentos antigos não dão conta de resolver isso adequadamente né então eu acho que a gente não deve deixar de pensar como vocês estão fazendo e propor e ver quais são as alternativas nós precisamos ter alternativas entende precisamos ter alternativas né ainda não sabemos direito como é que faz o negócio da eu acho que ainda tem uma coisa no ar mal encaixada que é a discussão sobre o perfil e a identidade das agências algo que parecia tranquilo não é mais tão tranquilo o CNPq ele continua repetindo a capes entende e a FINEP a FINEP o que a FINEP vai fazer se a gente realmente conseguir recuperar parte dos investimentos do FNDCT como está previsto e já devia ter e agora tem até o Tribunal de Contas atrás do presidente por conta da irregularidade que está sendo feita qual é o papel da FINEP a FINEP vai fazer o que ela vai voltar o que ela foi na década de 80 e 90 uma grande financiadora de infraestrutura entende de grandes projetos de médio prazo ou como é que vai ser ou ela vai pegar uma parte desse dinheiro importante vai botar em inovação como se todo o Brasil tivesse que fazer inovação tudo quanto é pesquisador no Brasil tivesse que virar empresário empreendedor etc não sei eu acho que tem muita coisa para discutir tem muita coisa para discutir uma coisa que eu quero levantar que é bandeira e defender a nossa geração tem uma coisa que o João já me disse em outra situação professora Abílio que o problema maior das gerações é um gap que tem entre a minha e a de vocês se a gente for pensar nos líderes entre a nossa geração e a de vocês o João já me falou isso uma vez eles são nada engajados é cada um olhando para o seu umbigo no seu laboratório fazendo a sua ciência eu não sei em que momento é a formação dessas pessoas dessa geração entre a nossa e a de vocês que momento da formação que teve essa distorção porque se a gente pensar uma pessoa no meio de carreira entre nós e vocês a gente vê pessoas atendendo a interesses próprios é difícil a gente ver alguém trabalhando de maneira coletiva então aí uma defesa da nossa geração eu sei que a gente precisa melhorar e tentar desbravar mas tem um buraco aí no meio de lideranças que deveriam ser engajadas na causa da ciência e que estão apagadas João quer comentar sobre isso? Não, não eu concordo contigo e realmente inclusive vai ter mais uma atividade acho que dia 27 que eu anotei aqui sobre as lideranças aí no programa da tutoria enfim isso eu acho que é um dos problemas sérios no Brasil existe sim o João a gente já conversou aliás João fazia tempo que eu não te vi aí tu não melhoraste nada tu melhorou eu piorei não eu não melhorei nada mas o seguinte existe sim esse é um tema interessantíssimo de discutir o que aconteceu no meio do caminho que fez com que houvesse um descolamento eu vou te dar uma pista eu acho que essa despreocupação com a questão institucional da ótica da pesquisa e da ciência tem muito a ver com a corporativização do movimento docente da universidade porque ele ele transferiu a discussão sobre as condições de desenvolvimento da ciência para uma discussão de ganhos corporativos e parecia que uma coisa era outra e se substituíam ou seja estava resolvido um problema se o outro tivesse resolvido e não é verdade não é verdade a gente descobre então a defesa da ciência como um projeto institucional ficou submetido e subalterno a um projeto corporativo de defesa de grandes bandeiras do corpo docente do corpo de funcionários ou seja eu acho que ele tem esse é um meio de caminho não é que a universidade tenha perdido liderança liderança apareceram só que elas moveram para um outro tipo de bandeira por outro lado tem uma coisa que eu tenho me preocupado bastante que é o seguinte a parte os pesquisadores o pessoal da pós-graduação etc se salvou nesse período dessa movimentação porque foram a gente soube construir no Brasil recursos que permitiram um movimento de defesa quase que extraindo da dinâmica normal das nossas universidades esse grupo e que recebia veja bem vou dar um exemplo para vocês para vocês pensarem de trás para frente o PROEX que todo mundo conhece e todo mundo defende o PROEX é uma clara definição de superioridade de reconhecimento da maior importância do pesquisador do grupo de pesquisa do programa de pós-graduação do que a estrutura da universidade o PROEX nasce da desconfiança generalizada de que a universidade não seria capaz de fazer bem para a pós-graduação mais qualificada entende? não faz ora, mas por que isso? então veja bem aqui houve uma combinação de fatores entende? ora, se eu estou com o dinheiro na mão se eu sou o coordenador de um curso que eu estou com o dinheiro na mão e faço o trabalho direito o meu pessoal lá me respeita reconhece então eu estou independente há quantas vezes vocês já ouviram falar que há problemas de pós-graduação que tem mais orçamento do que o chefe de departamento quantas vezes? então isso é outro elemento que fez com que sabe primeiro a gente soube proteger esses grupos enquanto que a dinâmica da universidade ficava com outro grupo e hoje a gente percebe que esse não casamento não funciona que a gente teria que fazer transformações mais sérias mas acho que aí também é outra discussão e essa é a discussão pesadíssima eu estava numa reunião há dois dias na USP sobre relação universidade e sociedade e fiquei ouvindo todo mundo falando maravilhas sobre como a universidade tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro um indivíduo só perguntou assim como é que a gente começa isso? o que a gente transforma na USP para que a gente possa daqui a meia dúzia de anos dizer que andamos nessa direção e produzimos as mudanças desejadas ninguém falou disso eu estou falando da USP não estou nem falando de coisinha mais complicada então eu acho que há uma discussão importante a ser feita sabe uma discussão muito importante é isso mesmo acho que a gente tem que discutir para estar preparado de quando a onda virar a gente tem que como você falou sempre a democracia uma hora vira para a gente saber por onde começar onde começar a organizar a casa enfim vamos encerrar que a gente já o Mirko desculpa te interromper o Mirko está com a mão levantada ele faz um tempo ah Mirko desculpa vai lá Mirko então Mirko vai falar desculpa interromper desculpa eu Cláudio eu estava com a mão levantada daí meu filho de quatro anos entrou aqui correndo perguntando é aula de sapo daí eu falei não é aula de open science ele virou e fez uma soneca aqui não achou interessante mas eu queria primeiro agradecer rapidinho ao Abílio por ter segurado a barra da Capes lá em 2019 com certeza não foi fácil eu estava na Alemanha em Bonn e eu sei que ele falou com a Humboldt lá e tentou fazer o possível para esse programa Humboldt Capes continuasse e atualmente está complicado com certeza não foi fácil a Bíblia eu fui aluno do Wolfgang lá de Tübingen trabalhei muito com a Rainer Hatke e eles sempre falaram muito de você muito bem então essa discussão que a gente está tendo aqui que vocês ótima discussão claro muito importante nesse nosso ambiente da ABC mas acho que é uma discussão que tem que estar em todos os PPGs porque não faz sentido a gente dar as ferramentas de pesquisa para os alunos e depois não dar as ferramentas de como publicar ou como se comportar no meio das revistas científicas isso falta muito eu dou uma disciplina dessas na nossa voz mas eu sei que são pouquíssimos os cursos que fazem isso que eles acham não, não isso não tem a ver com a gente eu acho que tem a ver eu abordo esse assunto de preprints revistas open access revistas predatórias também nessa disciplina e os alunos são ótimos eles saem de lá já com aquele não vou fazer a primeira cagada já com o primeiro paper que às vezes acontece e depois isso acompanha o aluno por muito tempo enviou para uma revista predatória mas outra coisa que eu queria falar é o seguinte eu sou editor de sete revistas e há assim umas diferenças enormes em algumas ainda estamos com corpos editoriais formados quase só por homens europeus dos Estados Unidos demoramos dois anos em publicar um paper e em outras já estamos com corpo editorial com 50% de mulheres presença em BIPOCs gente de países latino-americanos africanos asiáticos e papers aceitos publicados em duas semanas no Review depois disso então há um de compasso enorme em algumas revistas que não estão conseguindo se adaptar aos novos tempos né e eu acredito que se nós não nos abrimos para novas tendências nós tornamos dinossauros e daí quem vai nos estudar é o Alex Kellner lá do Museu Nacional né o nosso chefe nos anais né e acho que não é uma boa ideia ele nos estudar né ele estuda dinossauros mas a gente tem que evitar ainda se tornar dinossauros né e bem para evitar ser muito cringe né que é a palavra da moda essa semana né cringe eu tenho começado a publicar em revistas de open access como Plus One como PJ eu ainda tinha meio nojinho da Frontiers porque a Frontiers foi quem digamos derrubou aquela Bels list de revistas predatórias né tacaram o processo em cima dele e ele saiu do ar daquela lista que era muito prática né mas finalmente decidi submeter também para a Frontiers in Ecology and Evolution que tinha um fator de impacto 3.26 razoável né e gente eu vou abrir o coração para vocês aqui eu estou babando aqui com o fórum de revisões interativas que a Frontiers tem com todos os problemas que todo mundo revela temos 3 revisores ótimos super competentes colocando as correções em poucos dias em tempo real quase e nós como autores podemos interagir interativamente eu estou ficando assim caraca esse negócio está funcionando eu tinha esperado uns revisores péssimos aí mão selecionados para o negócio ser aprovado a gente pagar o APCN que é caríssimo mas eu estou surpreso acho que está vindo comentários excelentes né e eu por enquanto estou achando muito bacana isso e eu estou revendo mais um dos meus preconceitos com a Frontiers né vamos ver até quando dura né o paper ainda não está publicado né está no fórum interativo de revisões né mas eu acho que é isso gente a gente tem que ser criterioso por exemplo os preprints eu ainda tenho dois pés tinha um paper atrás agora dois com essa pandemia né mas com essas revistas open access e infelizmente APCN mas o negócio está correndo mesmo mas muito obrigado de novo por todo esse fórum foi uma discussão ótima tá obrigada Mirko vamos continuar lá na discussão das bolsas de produtividade do acesso aos jovens a postos maiores lá do do CNPq né e eu queria agora saiu né o edital agora é saiu novas normas novas normas doceias quero dizer que foi um privilégio estar aqui com com o João o Roberto né a Cone e que a Cone foi eu a Cone ela é é incrível né ela ainda trouxe o professor Abílio junto com ela né e assim o professor Abílio vê o senhor falando motiva a gente para continuar seguindo né obrigada por ter participado e vamos acabar porque já está na hora do 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 choppinho do drink do vinho né cestou como diz meu filho querem falar alguma coisa ah já que vou ligar as câmeras para fazer uma foto a minha câmera não está ligando a minha câmera está aparecendo como bloqueada pelo rosto ah meu Deus desde o começo por isso que eu estou sem câmera oi João o Abílio colocou um paradoxo que a esquerda de carteirinha acabou com a diversidade e agora nós estamos né então quer dizer que na direita de carteirinha não é nós estamos na direita de carteirinha mandando no país então e a população ainda acreditando então nós temos um paradoxo bem severo é mas eu acho que o professor Abílio de fato tocou numa coisa que eu nunca tinha pensado né é verdade né eles os sindicatos eles não representam a maioria dos docentes eles não defendem a ciência né foi uma foi uma uma depurpação eles eles aliás eles estão contra o cientista né porque ele acha que a gente que faz ciência tem mais privilégio né então eu acho que a questão institucional é um ponto importante a começar a se discutir e daí são não tem fim né a coisa da direita e da esquerda né então lógico que está muito pior agora mas talvez aquela expansão enorme que teve na universidade talvez contribua para aumentar essa esse tipo de ativismo né enfim vamos ver o que que vai dar e vamos seguir junto então as câmeras estão ligadas aí para fotinho já que deixa a gente tudo bem todo mundo sorrindo para a foto Raquel também se você puder me ajudar com a foto pronto é que eu tirei gente deu você conseguiu aí também Raquel só para garantir obrigada então gente bom final de semana agradeço muito foi um privilégio estar aqui com você e até a próxima mentoria próximo em julho sobre divulgação científica e jornalismo científico são todos convidados até mais